Bom, rapaziada, no vídeo de hoje, bom, como eu vi que vocês gostaram muito daquele vídeo, que eu trouxe minha amiga pra assistir todos os episódios de Skibre Toilet, eu resolvi chamar mais uma pessoa que, inclusive, galera, até conhece o Skibre Toilet, mas não entende nada, não entende nada. Então, também não entende nada. Inclusive, eu acho que você é um pouco hater, né? Eu não, eu só não gosto muito. Ele é um pouquinho hater e a gente vai conseguir ele gostar de Skibre Toilet hoje. Não, eu vou tentar, aí, primeira vez vendo essa série de vídeos aí, eu descobri que tinha mais sete episódios. Estou sendo preso aqui, obrigado a assistir isso aqui. Não, eu confio, eu confio, eu confio. Eu sei que os primeiros episódios não são tão legais, mas depois vai ficar muito da hora. É, no começo eu já expliquei pra ele, galera, que no começo é um pouco bagunçado, é literalmente só uns vídeos jogados assim, mas que depois tem toda aquela ideia, né, da história, que é muito legal. Bom, já peço pra que você, logo no começo do vídeo, deixe aquele likezão aí e se inscreva no canal, beleza? Vamos lá, galera. Nossa, estão duas horas. Não, 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 tranquilo, não, tranquilo. Duas horas. E, ó, fica livre aí se você quiser pausar pra perguntar alguma coisa. Ok, ok. Não, não faz sentido isso aqui, não. Não, mano, é legal, é legal. Não, não, não. Ok. Ó, já é o episódio 2, você entendeu? Caraca, tamo rápido. É, o começo é bem rápido. Não tem mole. Não tem, tá ligado? Tipo, é só... Tipo, até tem. Se você parar pra perceber, é a primeira aparição dos Skipping Toilet. Ah, entendi. É a primeira aparição que eles estão vendo aqui, ó. Ó lá, agora os humanos começaram a perceber aqui, ó. Ó, tu vai gostar, ó. Não, não é isso que tu vai gostar, não. Tem um outro. O que que... Aconteceu o quê? Os caras... Não, tá começando aqui, tipo assim. Os humanos estão percebendo que tá vindo uma invasão de Skipping Toilet. Ó lá, eles estão sentando até em privadas ali, ó. Do nada. Do nada. O ataque... Por que essa música, velho? Hã? Por que essa música? É, é o que eles adotaram. Tá, e tem uns vilão, um boss. É, sempre vai ter um personagem que é mais forte do que outro. Tá, o boss novo do Tower Defense lá, né? Meu Deus! Olha isso, olha isso. Ouve. Ah, tiraram. Com certeza deu copyright. Era... Ah, o Tower é legal, legal. Meu Deus! Tá, balada novo. Tá fazendo um rap isso aqui, né? Isso aqui... Tá, ele mudou a música. Não se preocupa, galera. Sei que não é realmente a música igual lá dos episódios que a gente já viu, porque tem a parte do copyright, né? De novo. Acho que a partir daí desse episódio já tem coisa nova, ó. Tô percebendo, né? A música mudou bastante. Opa! Mudou coisa, mudou coisa. Eles não param! Eles não vão parar. Eles nunca vão parar. Esse é um boss novo. Esse é um boss do All Ply, né? Esse é o Jimeno. O Jimeno. É um do All Ply que eu tô viajando? É, ele mesmo. Sempre tem um jumpscare, né? Ixi, câmera minha agora. O que é isso? É, tem que alguém enfrentar o story. É, o Cameraman. O Cameraman. O que é isso? Tiro! Ó, e agora eu vou falar uma coisa pra você, Pera. Vou usar aqui pra acontecer interessante, ó. Uma coisa que eu acho que se eu soubesse lá no começo, eu seria legal pra mim. Isso tudo é um POV, né? Tem a visão de alguém, né? Tem a visão de um Cameraman. Você é um Cameraman. Você sempre vai ser um Cameraman. Não necessariamente o mesmo. Isso eu não tenho certeza. Mas você é um POV. Entendi, entendi. Sempre é um POV. Se alguém tiver as perguntas. Será que eu sou um Cameraman também? Você agora, por exemplo, vai ser atacado com o Cameraman, ó. Ah, legal. Eu sou o Cameraman, pela lua. Ó, tá vendo aqui esse episódio aqui, ó. Lembra do primeiro episódio que tava aquele ali? Sim. Meio que eles já idolatram ele. Entendeu? Tem que dar de caga. Tem que dar de caga pra derrotar. É. Fugiu, fugiu. Pegou, beleza. É guerra? É, filho. Ah, tem que na hora... Aí tem muitas... A polícia? É do nada contra? É a polícia Skibiji. Tá, eles dominaram, basicamente, né? É um culto agora, meu Deus. Tudo. Tem tudo nisso negócio, cara. É o Skibliangelo? É, tipo, é como se fosse, né? Dá uma ideia, tipo... É a palavra do Skibiji. A divindade. A divindade Skibiji. É, então... Invadiu, invadiu. É que deu ruim. Olha lá, pega ele. O que que tu tá dominando? Meu Deus! Vai desligar, vai desligar! Ih, atacou. Puxou, puxou, legal. A fraqueza dele é legal. Olha, isso é legal. Eles sempre fazem isso. Mamãe, se o Câmera May vieram de onde? Câmera May? Olha lá, do Hot Life que se perguntou. Sim. Eles são... Fazem parte ali, né? Fizeram, pelo menos. Tem um boss novo agora. Sempre vai ter uma gozinha nova em cada episódio. Entendi. Com um personagem diferente. Meu Deus! Eles gostam de dar susto, né? Então, eles sempre fazem um jump to carry. Ah, entendi. Vai pra lá. Olha, isso daí já é um larga do Caminamento. É, tá diferente. E esse daí é o primeiro Jimeno, no caso. Mano, é briga por causa de quê? Tipo... Só vamos brigar. Só vamos brigar. É tipo um consorcionamento. Olha, esse daí é o Spider Caminamento. Que isso? Você percebeu que começou a vir uma guerra agora. Não tem humanos? Então, meio que numa lore, assim, diferenciada, é como se os Skibid fossem humanos, entendeu? Entendi. E os Caminamento também fossem humanos, entendeu? Caraca. Vamos brigar agora. Esse é novo. Mano, essa música entra na cabeça, velho. Meu Deus! É novo? Ah, sempre tem um ataque. Privado em metal. E a gente já tava tomando episódio 17, eu acho. Caraca, aqui é rápido. É rápido o negócio. Mas é só no começo. Porque depois ele investe nas histórias. E aí tem episódio de 4, 6, examinamento, por aí. É o bom. Ó, o deuscair? É o melhor minha e privada. Ah, espião. Espião. Legal. E aí, ó, esse daí é o doutor. Doutor? Qual o nome dele? Doutor privado. Dentista, pra ler. Dentista. 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 Dentista mesmo, dentro mesmo. Ah, era uma outra câmera bomba. É. Então, mesmo, o botãozinho. De mim, tá vivo de novo, não sei porquê. Não, ele não morreu até agora, né? Ninguém atacou ele. A não ser agora. Aquele longe não era ele, né? Meu deus. Vamos, Slay's orbital. Tomou! E ganharam. Mano, deve ser muito ruim realmente você fazer esse POV, véi. Nossa. E você deve estar num câmera meio diferente, né? Não é sempre no meio. E começar a perder. Ele não ganhou nada. O de câmera meio até agora não ganhou nada. Toma. Chegamos alguém aqui. Quem será? Que isso? O gigantão. Toma. Toma essa rede. Isso, é o titã cameraman. É o titã. Valentã. Toma. Vai ter briga, vai ter briga. Toma essa descarga. Essa briga, ó. Ficou bem com o que você tá vendo ali, véi. Ó, isso aí apareceu nos episódios do 3.2. Vamos, 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 boys. Aham. Caraca, você é forte, hein? Ele morre de quê? Ele morre? Tipo, os caras na privada são só puxar. Esse aí toma de quê? Ah, você não tá cara, né? Tá com normal? Ó, o chimene. É boys, é boys. Essa aí é a primeira luta, tipo, real, sabe? Toma. Foi o escudo. Que isso? Ui, tipo um kamikaze. Nossa. Demorou o escudo dele, ó. Incluiu o braço também, ó. Deu ruim, deu ruim. Fugiu, 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 fugiu. Não ficou legal, ok? Ele não ficou tão forte assim. Então então, Gano. Olha quem é. O primeiro. É o primeiro? Eu acho que esse é o primeiro, se eu não me engano. É um dos primeiros. Ó lá. Cadê o Jimene? Era uma armadilha. Intrigou a localização deles. Olha só quem chegou aí, ó. Nossa, mano. Tá feita essa briga, rapaziada? Vamos ver o meu termo, né? Vamos conversar. Ó o Jimene. Tá sempre lá, né? Opa! Olha ele tu aí, ó. Vai, irmão. Puxa, irmão. Puxa, irmão. Ai, irmão. Vamos lá. Não! Tu acha que ia ter tão básico assim? Rapaziada, ele não morre normal, não. É, não é tão simples assim. Nossa, não é tão simples assim. Os caras estão ganhando o parque do tempo já. Ah, não estou construindo o robô. Já estão consertando ele, ó. Deu um em de meio de novo. Uxi. Mas tem um alarme. Os caras não tem um cachorro. Olha o ataque, olha o ataque. Deu um, né? É, rapaziada. Ficou ruim pra vocês, né? Não, aqui eu tenho que pausar. O cara não tinha um cachorro pra lá, tipo, onde tinha uns caras vindo. É, não tinha um alarme. Os caras vindo na porta da vida, não tinha um cachorro pra lá. Uou! Não tinha um segurança. Não tinha mais alarme, nada. Não tinha, sei lá, velho. Um fiozinho daquele vermelho que detecta o movimento. Como é aquele bicho que... Um bichinho com uma loutra. Pra falar, é... Mas não tinha ninguém pra avisar, ó. O caramelo era bom agora, aquele cachorro caramelo. Olha aí, valeu. Tamo junto, mano. E eles comem, né? Ok. Toma, toma, toma. Mas não é tipo num banheiro, velho, e... Não, não esquece. Cara, pior que eu já fiz no React, que eu vou voltar a fazer também, que a galera faz isso na vida real, mano. Tipo... Não, faz não. Olha que apareceu. Ó, amigão, amigão. Tá eterno agora? Ah, não, a gente tem esse cara. Cachos de som. Legal! A música, inclusive, é diferente, só que o copyright não tá deixando. Entendi, mas a caixa de som, legal. A música dele, sabe qual é? É o Fear to... Não, é... Fear to Tears. Tears to Tears for Tears. É, eu não reconheço. Mas eu conheço o ritmo. Então, e aí... É a música deles. Caraca! É... Tá vendo que eles usaram o fone de ouvido, né? Sim, porque eles não aguentam, tá? Caraca, já tem aliado, né? Porque ficou ruim. Agora já temos o quê? A raça dos cameramen, e agora dos speakers, mesmo. Toma. 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 Caraca, esse foi pra briga. Caraca, calma aí. Que isso? Toma. É John Wick? É, esse é grandão, não dá não. Toma um monte de cara. Olha ele aí. Esse tá o lado. Esse speaker, mano. Opa, esse aí... É o roubo, né? Isso aí, eu não sei. Olha... Do paredão. Paredão, mano. Será que a galera sempre fala isso, mano? O paredão do paredão. O paredão, Toma aí. Tomou esses caras. Isso aí, Toma. É o Titã. Ele tá falando muito, cara. Picture, man. A galera sempre faz isso. É um cara legal, né? Tá tendo drone agora. Meu irmão, que isso? É... É reunião dos esquivos. É um banho da galera? Eita. Chegou comida. Olha o Fute. Eita, deu ruim. Nossa. Ih? E o G-Man subiu. G-Man, por enquanto, tá... É, vai esconder ele. Vai esconder ele. Opa. Ele tá lá de pop, escondidinho, vendo a reunião aí, ó. Opa, deu ruim, rapaziada. Ô, Maga. Toma. Toma. Pá e pá. Toma. Eita, foi pra... Tome, pra lá. Ganhou sem puxar descarga, hein? Tá aí, mano. Mas tá legal não, né? Cara, você acostumou que você vai fazer muito isso. Mas não deu mais legal. Tô bravo. Ganharam? Tô de folga, tô de folga. G-Man já voltou? Eita. Isso é novo. Correu, correu. Amadilha? Eita, é novo. Rapaziada. Esse é complicado. Rapaziada, deu ruim aqui. Esse é complicado. É complicado. Toma. Pá. Morreu. Iiii. Toma. Onde eu quero? F. Caraca. É porque aquele ali é o glitch. Glitch toilet. Entendi. Olha só o que sentindo ela fazer. Vai entrar na mente dele. É um parasita. Nossa, loucura. Nossa, e aí vai começar uma grande história. Meu irmão, vai ser uma confusão atrás de confusão, mano. Vai. Vai. Meu Deus, infiltrada. Uhum. E aí, rapaziada. Eita. Não vi. Não, ele não infecta, mas eles estão pegando o corpo dos caras lá. É. Caraca, mas a galera gosta de brigar. Gosta. Toma. Privada camuflada. Chegou, chegou, chegou. Chegou o boys. Chegou ele. Toma. Titã Speaker Man, paredão do som. Mas vai dar ruim. Eita, ele vai entrar nele. Não, não, não. Ei. Acabou. One, two, one. Tá ouvindo a música? Essa é a dos speakers. Pegou. Deu ruim, rapaziada. E o outro? Temos um problema, né? Nossa. Não ficou legal pros caras. Não foi legal isso, mano. Não foi legal. Pegou o melhor deles, velho. Na armadilha. Não foi legal isso, galera. Eles só apanham, né? Olha lá. Agora ele tá lá. Brigando. Gimenta. Voltou. Ficou de boa, ficou fácil, voltou. Vai atacar a nossa empresa aí, ó. Não, aí já tem um lado. Aí a gente tem que trabalhar, né, galera? Nossa. Que isso? Mano, tem uns episódios que é meio medonho, tá? Olha. Tá de boa. Cadê? Cadê? Meu Deus. Toma, toma. Toma, toma esse pedido. Toma esse pedido. Cadê o bicho? Chuta, 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 chuta. É tipo um alien, né? É tipo um alienzinha. Ó, voltou ao normal. Opa. Aí, boa, mano. Aí eles começaram a estudar, aí fizeram o quê? Toma. Pra libertar eles, tipo um raio legal. Um raio que não machuca. E pega em área. Pega em área. Dando em área. Fica até felizão, cara. Essa raça dos speakermans, eles adoram dançar. Mano. Isso. Olha lá, ele atirou. E funcionou já? Não funcionou. Não foi forte o suficiente. Nossa, enfermou. Não tem toda uma história legal? Tem, tem uma lorezinha. Tem uma lorezinha. Tem uma lorezinha. Se você parar pra tradução legal, você vai entender que não é só cabeça de privado e câmera se atacando. Mas até agora é isso. Tô te parando na lorezinha. Tá tendo muita briga. Mas tem tipo um conceito. Tem, tem. É que de fato mostra mais a briga do que a lorezinha. Mas agora tá sendo mais isso. Tipo como os vieram os privados, né? Vamos ver os... Tá mostrando, por exemplo, a parte de enfrentar... Tá, por exemplo, o Titã e o Speaker mesmo foi infectado. Sim. Vamos ver até quando ele vai ser infectado, se ele vai ser... Tem que ser aquele raio do céu. Olha aí, ó. Nossa, esse pequeno agora. Chama o Speaker. Nossa. Que isso? É um fusão? É, eles pegaram os corpos de alguns e fizeram mesmo uma fusão. Tem uma fusão agora, tá? Tipo, o cientista, ele gosta muito de fazer... Inventar coisa, né? É, ele inventa um monte de coisa. E quem que inventa push-speaker, né? Push-speaker? Falta o Tarain, né, pra inventar pra eles. É, eles têm os cientistas. Tem um deles. Cientista, cameraman, essas paradas, tudo. Ai. Só que a experiência é que o cientista do... Esse é o Osniman 2.0. Como é que é isso aí? Você não viu não? É o Osniman, só que você viu que ele tá com equipamento novo. Então é outro T-Man, ou é o mesmo? É o mesmo T-Man, só que ele tá com um update. Isso aí. Isso aqui, isso aqui. Olha lá. Ele tá com armas agora. Tá, ele é o líder dos caras, já percebi, né? Tipo, eu... Até agora ele tá com o líder. É aquilo que eu quero falar spoiler. Não, mas até agora ele tá com o líder, né? É, é como se... É, o cara dizia a palavra, tipo, é como se ele fosse o líder de guerra. Entendi. De fato, ele é isso. O que é isso? A Samara vai sair da tela? Eita, tomou o Doris. Isso é do Doris. Vai tomar dano. E dança, e dança, e comemora. Ah, não, às vezes você percebeu, mas a gente já saiu do formato de shorts, né? É, já tá no vídeo já, né? Nem percebeu, né? Tem a televisão agora. A qualidade melhorou, né? Mas a televisão ainda tá em frente branco. Falta ter cores ainda. E na casa ali, não é difícil. Calma aí, deixa o pai. Ó. Ele é o TV Man, lá de TV Man. Toma de televisão. Toma essa plasma. Viu, viu o filtrozinho que ele colocou? Pra não machucar o olho. Nossa Senhora. Peraí, peraí. Vai ter a banheira pros privada? Banheira? É, os privados, tá tudo privado. Tem um jogo no Roblox que é de banheira, mas não tem banheira não. Não tem banheira ainda, né? Tá, ó. Mas, ó, olha uma coisa legal. Não sei se você percebeu. O primeiro ataque foi roxo. E paralisou. Agora é branco. Esse ataque foi branco. Deixou eles loucos. Botou o filtro. Ele não tá com o filtro agora. Ele tá com o filtro. Não, eles não tá com o filtro. Alguma hora eles vão tá com o filtro. Talvez. Que isso? Apagar a luz. Nossa, é roxo. É o titã TV. Não, roxo é o núcleo dele. Vamos ver qual que ele solta no olho. Ah, vermelho. Tá, diferente agora. Nossa. Eles vão dar descartos sozinhos nele, tipo. Caraca. Na verdade, o vermelho é de manipulação. Tipo, você controla ele, tá ligado? Aí ele mandou fazer isso. É, ele fez meio que... E olha como que ele se comunica. Na verdade, ele já mostrou... Olha lá, o rostinho. Feliz. Legal, né? Legal. Aí tá lá, ó. Espere. Deixa o pai, mano. Ah, ele troca de elite agora, virada. Ele quer testar, ó. Esquebre, 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 esquebre. Tá ficando inútil já os caras. Hum. Quem tá gravando isso aí? Virou o filtro? Por que ele trouxe o filtro? Ih, eu vou copiar o meu filtro. Esse não fala. Toma. Mas é uma coisa interessante, é, pego. Olha, eu não tinha visto o momento exato em que o filtro era fico, né? Toma o filtro. Olha lá. Eles sempre vão se aprimorando. Eles vão se aprimorando. Cada episódio tem uma coisa diferente. Apagada. Olha lá, foi mal. Eles falam muito assim, mano. Eles são muito assim, tipo. Ah, fez a minha parte. Aí, olha lá. Tu viu ali o câmera melhor, ué? E agora, o que a gente faz? Nossa. Eles têm muito. Volta pro speaker, então, agora, pra caixa de som. Nossa. Toma essa privada gigante. Olha, eles se aperfeiçoam muito, cara. Ah, cara. Como esse bracinho? Tomou. Ah, ele quebrou o óculos, beleza? Jogou bem, jogou bem. Jogou. Botou pra jogo, botou pra jogo. Eu, nesse universo aí, meu favorito é o TV. Tá. É o que tem o multiverso também. Ah, tem o multiverso. Tem o multiverso. E o multiverso, na verdade, pra mim, eu prefiro o multiverso do que esse aí. Ó, já é esse meu upgrade. Já virou titã TV upgrade. Olha o bico agora. Toma. Com caixa de som. Ah, ele quebra o óculos com barulho e... Legal. Os caras pensaram. Os caras voltaram pra jogo. Pensativa, ó. Legal. Não, tem um. Um amigo deles. É, eles são amigos, em tese, né? Em tese. Deu ruim, rapaz. É, de aí, mano. Fazer o quê? Mas lembra desse conflito. Lembra disso. Bravo, bravo. Não gostou. Esse conflito é importante. É o rival aí. O Nardo do Sasuke aí de cada lado. Tá uma coisa que eu não tinha percebido e você pode ter visto. Acho que não. Deixa eu ver se volta. Volta se fizer isso? Acho que volta. Não, voltou o som, né? Volta ali um pouquinho ali. Volta só um pouquinho. Dá play. É, pode deixar play aí. Olha aqui, tá aqui. Na verdade, tem que ter a venda aí. Esse é um cara. Ele é o da Puck, que é o dono da série. Meio que ele aparece um pouco em todos os episódios, entendeu? Entendi, entendi. Aí a galera sempre procurava ele no episódio, depois ele parou de aparecer. Foi muito louco, muito louco. Legal. Os famosos easter eggs, né? Isso a gente viu, não é? Hã? Isso a gente vê agora, né? Não, tô vendo agora. É a briga dele. É a briga dele, legal. Toma. Toma. Essa briga na época deve ser tipo a briga mais esperada, né? Nossa, mano, você não tem ideia. Eu esperava esse episódio, só que, cara, já tá num nível absurdo. Tá muito mais evoluído. E fugiu. Fugiu, é, fugiu. Não ficou legal. Isso que você falou, lembra, lembra, lá na frente, quando eu tiver um episódio específico que eu vou te falar. Lembra agora daquele momento, e aí tu lembra desse acontecimento aí agora. Fugiu. Voltou, é armadilha. O nome desse tem a vacina. Não afeta nada. Nossa. Nada afeta. Ele é o quê? Ele é um privado, agora é um... Ele é um privado aspirador. É. Toma. E dá de carga onde? Tomou? Aí, ó. Aí dá de carga, beleza. Dá de carga aí, toma. Não? Vamos fazer, vamos fazer. Na verdade, vamos fazer assim, ó. Espera ele sair primeiro. Paraca, galera que libertou. Legal, valeu, rapaziada. Aêêê. Tamo junto, hein? Tá tudo destruído, mano. Mano, é uma guerra no geral. Ele falou alguma coisa aí. Ele fala, tipo... O pior que a galera fala, ele fala inglês e ao contrário. Entendi. É coisa assim. Toma. Comprei, isso é o Jimin. Vai tomar, rapi. É o Jimin. Mas vai na merda, né? Olha, já era armado. Normal, né? Tomou o distraído. Vai tomar o Jimin agora. Jimin tá nas costas dele. Nossa. A briga foi feia, a briga foi feia. A briga é feia, a briga é feia. Chegou mais um. E chega mais outro. Lembra disso aí, ó. Nossa. 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 Mano. Chegou outro. Não, esse é outro. É muita armadilha, é isso. Caraca. E o outro, ele dominou ele. Putz, aí também não tem como. Esse é um dos poderes da raça da TV. Eles conseguem fazer o teleporte. Então eles vão dominar o TV e vão teleportar agora. Ó, o criador, né? É, o da Fook, aquele ali. Ui. Põe. Não, mano. Você viu que ele não foi... Não foi, é, não mostrou o problema. Ele teleportou, não, ele teleportou. Ah, ele teleportou antes, mas ele foi pego, não? Ele fugiu, não. Mas não pegou o bicho da TV. Não, ele tomou muito dano, ó. Mas ele não foi pego. Mas que informação. Não tinha um cara atrás dele, não, que tentou pegar e controlar ele? Não, foi o de cima que tentou controlar, aquele que caiu. Mas ele, quando ele caiu, ele já caiu na fumaça, ele já tinha ido. Ah, tá, ainda bem. Ah, tá. Entendeu? Ele já tinha que controlar e teleportar pra lá. Porque se pegou um TV que controla... Não, mas não tinha pegada, não. Tá. Do lado certo. Beleza. Beleza, tranquilo. Esse já gemei em 3.0, eu acho. Ou é o 2 ainda, não sei. É porque ele tá de óculos. Deu ruim. Deu ruim, é. O fogo. Meu Deus. Tomou. Chegaram, a TV Levisão. A TV Mulher. Toma. TV Warman. Laranja. É fogo? Ela queima. Vai dar estresse pros caras. Mas é fogo também. E aí? Bota na golva aí. Vai tomar controle? Ela consegue controlar também. Mas ela morreu, não. Ela voltou, tá. Não, a cabeça dela pode controlar que nem uma para-drift, entendeu? E eles tão tipo assim, elite, sabe? Sim. E vão embora. Ó. Falou, rapaziada. Salvou o cara, legal, legal. Ela salvou o cara. Nessa, eu tenho que te dizer uma coisa. Esse olharzinho dela, e ele ter salvou ele assim, começa um amor de... Ah. Você vai ver, você vai ver. Amor proibido. Opa, projeto novo. Não, é a base dos cameramãs. Ah, pra mim? É o single da base. Ah, entendi. Apareceu no episódio lá que o Titã tá preso. Tá preso não, tá. Tá, em recuperação. Pronto, aí, ó. Tem alguém... Agora tem aviso, ó. Pegando a galera aí. E aquele cara sozinho ali? Peraí, para, para, para. Ele quer enfrentar todo mundo. Esse corajoso aqui, velho. Ele quer enfrentar todo mundo. Esse heringue aqui do nada, tá achando que é quem? Protagonista dele em mim? Vai, olha só o que ele vai fazer. Vai, vai. Vai. É esse episódio 50? Acho que é isso, cara. Toma. Sim, e o pequeno ali? Calma. A base sendo destruída, é agora? Eu quero... Não, quer só ver o que ele vai fazer. Ele tá andando no estilo anime, hein? Nossa. É o novo Titã, Cameron. Mas e o pequeno? Tá ali, ó. E ele tá fazendo o que ali? Tá ali, tá junto com ele. Não, ele até agora tá andando, né? Caminhada de manhã treta. Tá só andando mesmo. Tá formando o ovo do Pokémon GO. Até agora ele vai chocar um ovo ali. Tá precisando de medos aí? Olha, jogou fogo. Toma. E fogo azul é mais forte, sabia? É bem mais forte. É de formação. Fogo azul, na teoria, sempre mais forte. Toma esse aí. É isso? Toma. Ele atraiu. E o moleque ali, velho? Tá ali ainda, né? Não sei. Tanta briga, ele deve ter morrido. E o menino? E o menino? Tá lá ainda. Tá lá no chão. Não tá mais. Nossa senhora. É o Thor? Ele tem o martelo agora. Não é o menino lá? Olha lá, todo mundo assim, ó. Valeu, rapaziada. Estamos felizes aí. Valeu, valeu, valeu. Olha, agora é o pop do Titã, ó. Entendi. Nossa! Toma! Esse também... Eita. É o patelão. Toma. Toma. Toma, esse mijoneer. Quebrou ali o escudo e olha o fogo. Caraca, amassou o cara. Caraca, muita gente. Esse é novo. Fudou. Mano, ele tá na base dos caras. Os caras não tem base, né? Os quebritói. Até agora é tudo espalhado, né? Até agora ele não mostrou. Só tudo espalhado. É, não foi igualar ainda, mas tem. Do nada aparece o cara aí. Toma. Deixa eu botar uma proteção agora. Agora tem a proteção. Ih, mas isso aí não foi não, hein? Tem algo diferente aqui. Olha aí, ó. Do nada. É, a gente nem viu ele pegando. Ele é mordê, ele vai virar o Ultitã. Vem, vem, vem. Vamos lutar. Ele tá com por trás, mano. Tá precisando de uma câmera atrás, esse cara. Agora é pobre de câmera. Tá, câmera caiu. Ô, não. Que brinço, que brinço, que brinço, que brinço, que brinço. É a minha briguinha. Chegou. Olha ele aí, ó. Esse aí, tá. Tá bom, Levi. Um helicóptero, um monte de câmera de helicóptero. Mandaram um helicóptero pra jogo pronto, beleza. É, olha lá. Esses daí são os Enginer. O Enginer pra consertar. Que estão os que reparador. Na verdade, esses não são Enginer. Falei besteira. Eu acho que esse é o médico. Tá. O operamém médico mesmo. É. Essa aí é a Surve Lance. Sabe o que é Surve Lance? Conhece? Não. Essa palavra? Surve? Surve Lance. Surve Lance. É. O guardião da lança, tipo, mosqueteiro. Não, não. Não sei dizer. Mas é que o pessoal chama ela de Surve Lance Câmera... Não sei o nome agora. Eu vou pesquisar. É não grande. Eu vou pesquisar, depois eu te falo. Tranquilo. Vai. Bota aí, precisa agora. Depois eu te falo. Vamos ver. Vai aí que eu vou procurar. Tá. Olha, ela é tipo uma sniper. Tá, 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 tá. Morreu. Ah, não. Ela... Tá, pega. Tá, ninguém mais puxa a privada mais. Agora a galera tá no tiro mesmo. Valeu, rapaz. Galera tá... Tá no outro nível. Tá na ignorância já, né? Nossa. Titã tá bem. Nossa, Titã sofreu. Agora vai ser um negócio bem louco. Olha. Que é isso. Os caras sempre se aprimoram, né, mano? Eles sempre vão vir aprimorados com alguma coisa. Tomou o tiro. Teleportou. Teleportou. O cara tá rápido. É porque na verdade aquele rápidozinho não morreu ainda, né? Ele não apareceu mais. O glitch não apareceu mais. Aquele glitch, né? É, ninguém meio que derrotou ele porque ele não apareceu mais. Ele não apareceu ainda. Ainda ou não apareceu mais? Oi? Ele não apareceu mais até agora, né? Não, ainda, né? Você não viu ele sendo derrotado. Olha, aquela do Sniper eu acho que é o episódio 52, hein? Se liga aí, né? Se quiser precisar ir. Não, mas olha aí o que sofre agora. O iPad? Não pode, não pode jogar. Do nada. Dá uma laser. Olha isso aí. Toma. Tá com um delayzinho ali, mas foi. Tomou uma grana da Pen, que acaba com os dispositivos eletrônicos. Tomou de quem? Ah, é um esquisito. Eu acabei de falar dele, velho. Falou. Deu ruim, amigão. Olha que estilo aí. Não gosto não. Vai pra briga. Nossa! Tomou o gap. De algum lugar ele ia ver. Aí você viu que ela foi paralisada com um dardo. Ele não foi nem destruído. Peguei um Mac no cameramen. Tem todos os nomes. Olha lá. Ah, pra lá, é esquisito. Ele tá apaixonado. Não pode ser gentil com os caras. Já fica emocionado também, né? Agora, olha lá. Olha o tanque que eles estão usando, levando pra poder, né? A briga. Pra pegar os caras. Pegou os caras. Sim, pra salvar, né? Vamos ali. Cadê o... Eita! O sofá? Não, a torradeira. É um mictório, né? Ah, é um mictório. Ah! Nossa, aqueles de conjunto. É. Nossa. Que insalubre, mano. Olha aí, tá todo mundo indo junto. Aí, não nada, aparecem os caras ali. Tu não achou mais a mulher aí? Eu tô achando aqui agora. Não, agora eu não quero saber dessa mulher, não. Comenta aí, rapaziada. Que o Lima aqui não sabe mais. Vai ter que rever, vai ter que rever. Vai ter que rever, né? Bota no zero, então, pra rever? O quê? Não. Ah, a galera escreve aí no chat, galera, porque eu não tô achando o nome dela. Ela é a mulher da Sniper, né? Ela vai aparecer de novo. Surblance. Surblance, tá. É algo assim. Ih, já troca no veneno agora. Esse aí, eu acho que ia pisar de 50, sim. Não, esse aqui a gente já tá no... Não, isso aqui é, pisar de 50, deixa que é. Toma! Toma! Se não tiver legal, porque não acabou a briga ainda. E aí? Não teve legal. Nem briga. Games! E aí, jogou ali a... Ah, onde é, velho? Tomou. Toma. Nossa, ele virou a cabeça pra trás pra ele conseguir ver o que tava vindo. É, tem que ter câmera também, 360, né? Restaurantes. Yeah, valeu. Olha lá, o tanque foi destruído. Então, vamos ver a mensagem agora. Tá vendo que tá começando a ter uma historinha, tá começando a ser explicada as coisas. Vai vazar. Vazou. Eles sempre vazam. Eles vêm, ué. Olha lá, quando eles veem que tá perigoso, acontece alguma coisa de vim, ele vai embora. É, não dá pra ficar. Eles simplesmente desistem. Eles se acham mais que os outros caras lá. E realmente eles são melhores, né? É, agora você tá porque destruiu. Olha só isso. Esse cara tá vendo ainda, né, velho? Não morre, não morre nunca! Estão correndo. Vai chegar alguém, por favor. Chega alguém. Não chegou. Não tem. Tem que ser aquela mulher, né? Mas, não sei se é a da televisão. Você tem o Woman? Mas tem que ser um poder forte. Esse cara tem que ser um poder forte. É, eu acho que ela não tem poder o suficiente. Nossa, velho. Aqui não pode. Ele tá tentando destruir, não salvar ele? Tá. Chegou ele. É novo? Pô, que se tem o cameraman. Não, 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 não. Aqui, rapazão. Botou ali o defesa no núcleo, né? Uma coisa que ele não tem. Ele não tem. Toma. E ele é bem maior do que ele, né? Mas, ele tá fugindo. Toma. Tomou. Toma. Toma também. Nossa. Caraca, esse cara cadê da privada. Cadê ele? Aí, o que você falou? Nossa, isso aí na época, ele ia ser muito bom, né? Olha o Levi aí, ó. Toma agora, Zeke. Toma. Então, não, não, não. É, ué. Ele achou que aquele negócio ali... É bike, né? A moto a gente já tem, né? Olha lá, olha lá. Nossa, velho. Quebrou o núcleo. Estourou, tomou fogo. Fogo do núcleo. Toma, Jimin. Tomou. Mas, Jimin não morreu ainda não. Jimin não quer morrer? Não. O que aconteceu? Caraca, que briga. Toma. E vai pra lá e joga. Briga forte. E chegou outro. Ei! Sempre chega um salvador, né? Sempre tem que chegar um pra atrapalhar tudo. Toma. Toma, agarro e picou. E pegou, pegou. Sai daí, animal. Não deixa. Tomou. Meu Deus, esse bicho tá sozinho também, né? Chegou, mulher. Essa aí é uma. Vai pra lá. Fique de boa. Fique... Fala baixo. Jimin voltou também, né? Ó, tomou aqui. Tomou esse Wi-Fi. Vai ser uma vitória forte agora pros câmera-me, hein? Com direito. Será? Fugiu, fugiu. E aí, momento triste de redenção. Vai aparecer o Wi-Fi que vai atrás dela? Não, ela vai lá. É, sempre ela. Ih, ficou outro. Ele sempre fica triste com isso. Nossa. Esse aqui não pode, mano. Ó, e agora... Vem uma parte mais... Que chateada, né? Porque, ó... Quem se mata? Não. Ó. Sendeu culpada pela parada que fez. Ele viu tudo que tá acontecendo. Agora tá com muito sentimento. Dá pra ver pelo semblante do rosto dele ali, né? É, pela música. Foi embora. Olha, véi. Foi embora. Ih, rapaziada, o que é isso? É, de certa maneira... É. Invador. Vai cobrar os caras, pô. Vai cobrar os caras. Não, acho que... Vê, vê. Não, tô... Tô vendo. Confia. Tô confiando. Então, beleza, ó. Cadê? Voltou pra briga. Tô lá brigando, véi. Caraca, virou ataque um Taita agora. Nossa, mano. Eles parecem tão ganhando, mas começam a perder. Ó, ele chega ali agora. Tipo, ah, pode ser, tipo... Perdão, aqui. Áreas que eles tão brigando. Tipo, aquele território era uma zona que eles ganharam. Agora tô indo pra outra zona. Você pode ver que aquela zona tá toda destruída. Aham. Agora essa zona aí tem, tipo, até uns prédiozinhos e tal. Você pode... Tipo, cidades... Sempre tão, é. Sempre tem um lugarzinho que eles tão dominando. É, eles tão dominando, tá ligado? Essa zona aí, eles foram pra lá agora, porque estavam perdidos. Uhum. Olha. Esse aí... Esse aí não tá muito feliz. Então, tu viu o Big Bang? Ah, ahn? Tem o Big Bang aqui, ó. Se eu não tô errado... Se eu não tô viajando, aqui, ó. É, ó. É o Big Bang. É o Big Bang da Inglaterra. Então, aqui é na Inglaterra. Informações aqui, se não tiver falado mesmo. Nossa, galera. Quanta coisa. Informações. É Inglaterra. Acho que é o Museu do Louvre ali embaixo. Não sei ouvir o negócio ali. Ó. Nossa, ele tá com muita raiva. Ele tá meio bolado, viu? Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Tu viu o nome do banco ali? O VA, o que que era? Não, o banco, meu Deus. Você não fez essa coisa ali. Nossa. Vai tomar uma parada. Eita. Alguém não tá muito feliz, mano. Ele tá com uma raiva. Acho que tem que... Acho que um pouquinho. Olha ele. Mano, que é isso, pai? Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, velho? Calma aí, pai. Calma aí, pai. Volta aqui. E aí, cara. Tudo cagando embaixo do posto. Muito legal, cara. Puxou. Ó. Vai lá, vai lá. Valeu, mano. Aí lá vem. Aí eles se aprimoraram. Chegou o novo. Toma. Toma. É, é da hora as batalhas épicas, né? É só tipo... Pá. E pá. Pra lá. O bolo tá nem lutando. É. Tá só olhando. Nossa. O que é isso? Ele botou um monte de bomba nele ali, ó. Bum. Acho que morreu. Oxe, ele veio sufando. Ele tá maluco. Esse cara tá maluco. Calma aí, filho. Filho. Calma aí, filho. Não vai dar legal. Não tá dando muito legal, não. Tá bolado ainda, né? Tá vindo ali os speaker, mano. Vamos bater a vincidade. Isso aí... Europa e não Inglaterra, não. Ué, é só referência àquilo. Aqui já é outra cidade que eu tô brigando. Você vê isso aqui. Isso é uma estrutura aí de alguma cidade europeia que eu não tenho informação e não vou escutar errado. Ele é bom, galera. Isso aí, ele é bom. Não, evitei. Evitei, não foi pouco. Ó, agora. O que todo mundo esperou. Não, é que nem o Fullmetal. Lembra do Fullmetal de Astil? Não. Até voltei o episódio. Voltei o episódio? Não, não. Vamos falar o seguinte. Fullmetal, os caras falam assim, tá ligado? Aham. Vamos pausar aqui, porque até meu fone parou de jogar aqui. A gente já continuou. Pra vocês... Pra ele vai ser só um clique, né? É. Segundo. Pra gente, vamos dar um pausa aqui. Pronto. A gente deu uma pausazinha pra poder beber um pouco de água, comer alguma coisa. E agora estamos de volta. Vamos lá. Vamos lá. 60. 60. Depois da amizade do meu irmão lá, né? É. É isso. Ó, depois dessa amizade apareceu essa nova raça de Toilet. Tá. Que é os Astro Toilet. Os alienígenas. E ele tá bolado. Ó lá. Eles tão conversando, ó. É um papo. Eles são um Astro Toilet, ó. Eu tô entendendo o diálogo deles. Tá entendendo? Tô. Eles tão brigando, ó. Chegou? Meu Deus! Põe movido. Mano. Tiraram ele como líder. Acho que ele ficou mais general. Meu Deus! O pai dele. O cientista. O cientista? É o cientista. Tá. Ih, briga, briga. Deu estresse, deu estresse. Ó, ó, carinha. Obrigado, pai. É tipo, thanks. Muito legal. Ó lá. Virou a gente. É, meu mano. É, calma. Que calma, rapaziada. Que legal. Então, tipo, ele tentou contato com os caras que deu errado e... Ele foi salvo. Ó lá. Ele sempre consegue trazer pra gente as informações. 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 Entendeu? E agora, a partir de agora, filho. Agora os episódios são grandes. É o seguinte. Será que tem uma lore dos caras da televisão com os alienígenas? Como assim? Tipo, eu penso que os caras da televisão estão ajudando no escribitório, tá? Porque quando dá merda, eles vazam. Não. Da televisão. Não, eles estão vazando. Toda vez tá vazando. Não, não. O Titã, o Titã, TV Man, ele passa outra mensagem. Entendi. Diferente deles. É, eu tô vendo que os caras estão vazando. Aí, tipo, aqueles alienígenas, tipo, inimigos desse televisão, aí, tipo, se juntaram pra brigar. Não sei lá. Tô vendo que tem uma guerra maior aqui. Eles são assim. O Toilet... É, o Toilet não. O Cameraman, o Speaker Man e o TV estão juntos. Entendi. Eles não... Mas vaza quando dá merda. Hã? O TV vaza quando dá merda. Não, o TV vaza porque ele não é de combate, entende? Entendi. Os TVs são mais, assim, de longe e faz o transporte, entendeu? Entendi. Agora, o Speaker Man e os Cameraman são mais do combate, entendeu? Isso aqui, isso aqui. São mais... Ok. Entendeu? Combalado? Boa. Eita, igual. Tá vendo, ó. Os Cameras sempre tá assim. Você não vê muito TV desse jeito. Ih, os TVs falam, ó, rapaz, aqui já deu, né? Ó. Que isso? Sou eu. Deve ser um dos criadores, será? Deve ser um YouTuber, eu não sei. Mas parece que o Miga Barbinha, ó. Até falei na época que eu assisti. Eu falei, eu achei o... Que isso, o novo? JBL. Ela é uma assassina, ó. Ó, parabéns. Legal. Toma. É isso? Caraca. Ela é forte. Ela usou o som pra... Pra saltar. Uau. Tá, fez o simples, fez o básico. Deu de carga. Ela é boa. Eu acho que... Escritor, na verdade, é tipo... Passar mensagem sobre dar descarga no banheiro, tá? Não deixar... É, dar descarga no banheiro é importante, galera. Deem descarga. É, tipo... Quando a mãe esquece. Caraca, não deve descarga aqui. Vem fingir, não deve descarga, tá vendo? Essa é uma mensagem, tá ligado? É uma mensagem. É uma mensagem. Boa. É isso. Cuidado. Ó, ó o pequeno. Ah, tá tirando com o pequeno. Pô, cara. Por que você estragou a brincadeira? Cara, o dublado também é bem legal. O dublado que o Mamute reagindo ele já fez, assim. Mas é que pra poder mostrar o dublado, é mais fácil que mostrar esse aqui primeiro, entendeu? A gente já vem em seguida. Nossa. Nossa, velho. Quatro horas de vídeo. Quatro horas de vídeo. Vamos ver. Mano, não. Se a galera gostar, você tá assistindo esse aqui. Quem sabe eu não trago aí o Multiverso ou alguma coisa pra ele assistir também. O Multiverso, eu sou apaixonado, mano. É o meu favorito. Caraca, não é essa pra quem vai ver. Esse aqui não é o Multiverso. Esse aqui é o Astarela original. Pô, e aquele caçone que chegou em mim? Meu amigo, eles tão botando som agora, hein? Mano, eles tão ouvindo agora muito mais forte. Sempre adaptando. Sempre adaptando. Meu Deus. Nossa. Toma. Ó, mais um joguinho. Diferente. Tá bem, hein? Abaixa, abaixa, abaixa. Acho que ela acertou, hein? Eu acho que pegou nele. Já pegou. Nossa. Mano. Deu ruim. É tenebroso, né? Chegou o Chilchão. Lembra da Woma? Tá aí, ó, o assassino. O Min. Speaker, mano. Dá a mão, não. Dá não? Vai dar não. Tá vendo? Os caras são meio, tipo, não vai dar não, tá ligado? É. Gostava levantar a mão, amigo? Deu ruim já. Caraca, os caras foram se achando, mano. Eita, aí não tá legal, não. Caiu dois. Caiu um só. Caiu o outro. Oi. Oi. Tomou. Fizeram o rápido. O rápido. Como é isso? Eles adaptaram rápido? Eles estão controlando aquele que é rápido? Não tô entendendo. Lembra quem é esse? É o Glimpse aí, o teleporte. Não, esse aí é aquele. Lembra que foi a esmagada assim? Foi a teletransportada? Ai. Lembra? Lembra que foi teleportada e tal? Foi ele. E aí deram essa privada pra ele, que é daquele que foi paralisado. Agora ele é o cameraman. É a fusão do... Glitch cameraman. Eita, avião agora. Os caras também... Isso, não é um avião. É o quê? Uma banheira? Não é banheira. Olha só o que tá passando ali. Sai do caminho. É o Titã? Chegou. Não, tão passando aqui. Pagando pedágio. Passaram, passaram. É um privada voando. O bairro químico. O bairro químico. Meu Deus. Não lava louças? É bem isso. É essa vibe mesmo. Irmão, o fogão deve ser forte. Opa, chegou do Tã. Toma, gap do Tó. Esse aí é meio bravo, eu acho. Nossa. Olha lá. Viu que o Jiméu tá fugindo, né? Tá fugindo. Porque ele tá vendo que tá legal. Ele tá sempre dando uma fugida aí. É, não tá ficando bom pra ele, não. Ele foi se ele fugiu. Oxe, teleportou. Tchau de carga. É uma bomba, bomba, bomba. Tá aqui, 14. Corre. Era uma bomba. Ele vai voar. Nossa, sacrificou. Nossa. Não era pra jogar, não. Ele voltou. Ah, voltou. Tá bem, tá bem. Oxe. Explodiu. Pum. Mirou bem isso aí, hein. Toma esse dedinho. Opa, pegadas. Pegadas, tu ouviu? Foi atrás do Jiméu. Tem que entrar naquele lá, o Jiméu. Olha o cara na esquerda, tu viu? Hã? Na esquerda o criador? O criador, é. Ele sempre tá ali. Tinham outras aparições, mas é que tu não viu. Ah. Não tem mais humano no jogo. No jogo não. Olha aí, a gente tá aí. Cientista. Cientista agora é o dono. Opa, hein. Eu dei ruim aqui. É armadilha. Traíram ele. Traíram eles, hein. Esse aqui não é normal não. Esse aqui é traíram. É um plano maligno. Esse cara sabe. Ele pensa. Ih, largaram ele. Falou, mano. Vai dar não. Puxa, usaram por televisão do teleporte? Pode. Chocado. Foi traído, mano. Ele vai dar o máximo. Eu não diria traído, mas abandonado, né? É. Pra lutar sozinho. 2v1, mano. Tem que um tá na frente e outro tá atrás. Porque daí não tem como ele defender. Nossa. Nossa. Vai ser feio isso aí. Ó, o botão. O botão não funciona. Puxa. Não, o botão funciona. Ele já tomou a venda, não funcionou. Não funciona. Tentou ali várias vezes. O botão não funciona, mano. Tem que ser na marra. Aí, ó. Toma. Ele deve ter um botão escondido, será? Mano, ele é muito forte. Tem um botão dele escondido, velho. É tipo do que mete. Cortar a cabeça de alguns ônibus não funciona. Pegou. Caraca. Tem que confundir mais, né? É. Depois dessa aí. Ele acaba de voltar ainda. Cara, sei não, hein? Morreu, morreu. Mano, deixa... Mano. Confere bem isso aí. E tem uma marcha. Não era o G-Man. Não era o G-Man. Ainda, né? Era uma armadilha. Era uma armadilha. Não era o G-Man. Olha só que triste essa cena. Morreu o azulzinho. Azul, azul. Olha aí, mano. Tá vivo? Tá bem? Tá bem? Não vai cair já, já. 3, 2, 1. Morreu. Morreu, bichinho. É. Ele tá mal. Os Torreds são bem... Né? Bem espécie nessa briga aí, né? Foi na armadilha toda hora. O cara também cai que nem boa. Olha, isso aí no caso é a na base dos skim. Hum, eles acharam, eles acharam, eles acharam, né? Finalmente, tava na hora, não deu um ataque. Eles acharam. Só apanharam. Ó, eles olharam ali, ó. Eles viram lá. Os skim, 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 skim. Derrotaram os dois caras lá. Os dois caíram? Eles mandaram a mensagem que derrotou os dois. Ele ficou irritado. Ah, 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 e saiu correndo. Na mão, foi na mão. Toma. Foi na mão, foi na mão. A moda antiga. Ele foi com raiva, velho. A moda antiga. Toma. Foi na mão, foi na mão. Skibiris, skibiris, skibiris. Toma. Toma. Caraca, os caras ficam malucos. Isso é uma base aérea dele, né? Na real, acho que aí não é a base do skibiris. Agora que eu lembrei. Isso aí é só uma base. É. É. Nossa. Ou é uma das bases do skibiris. Antes ia o preço mais um, né? O cara é... Não. Peraí, peraí. E quem dá nome pros bichos? Dome? O nome. Vamos mudar? Sim. Quem dá o nome, velho? Ele falou, esse aqui é o skibiris. Então, geralmente é o criador mesmo. Ele tem uma wiki, né? Uma fandom. Ou é ele, ou é os fãs mesmo. Entendi, entendi. Ele tem uma fandom lá no Discord, por exemplo. Entendi, cara, que escolhe. Porque os caras aqui podem inventar, né? É. Posso botar o nome de Clayton no próximo aqui e falar. É o Clayton. Protagonista aí. Na real, inclusive, o mamute reagindo, ele bota o nome dos personagens. Entendi. Isso é muito legal. Entendi. Levanta aí, mano. Olha. E aí, rapaziada? Aqui não ficou legal. E aí, rapaziada? Aí não tá legal agora. Tomou. O TAM tá vivo? Toma. Bota o inst. Ainda vou tentar, né? Tem uma aí. Toma. É aquele aí. Ô, tá bom. O Levi. Nossa, ele tira onda, hein? Cadê? Quando é que vai dar a meléia? Eita. Chegou o... Olha, aqui ele tá vindo. Pegou o refuso, os caras. É, agora é a vez dele atacar, né? E aí, rapaziada? É, o meninas. Olha, ele fugiu. Não ia dar, né? Fugiu. Ele ia pôr ele ali. Agora a gente tem que correr pra aquele ali, ó. Vai fechar. Vai morrer todo mundo. Nossa. Isso aí não vai não. Vai nunca. Nossa. Caraca, já botou o óculos e bota o fone e bota não sei o que. Mano, os caras estão muito mais inteligentes, estão muito mais avançados. É, os caras estão espertos. Não faço não. E aí que tava a base deles aí, tipo, um central, né? Aí a base dos TV. Escuderijo, né? Tá ali escrito na parede, Lockout. Olha a escrita deles. Ele falou alguma coisa aí. Ele falou, ele falou. Na raça dos TV. Ele falou, ele... Não, eu tô ligado que ele falou aí. Ele falou raro. Não, eu tô ligado. E aí ele mostrou uma porta, uma luz ali, né? Porque tava a porta chamada... Então, televisão nova. Porto? Não, é o mesmo, só que é um upgrade, entendeu? Ele tá vivo? Ah, tá reparado ali. Lembra que ele fugiu? Ele tá reparado. Tô começando a perder, peraí. Os dois outros... Peraí, eram três, na verdade, né? Eram três. Lembra aqui, ó. O Titã, o Spider-Man e o Cameraman, eles meio que agora tomaram o ataque do céu e foram de base. É isso aí. É o que a gente sabe, né? E aí agora temos aí que o Titã TV, que aquela cena lá, ele tomou a facada na tela, né? E aí acabou que ele teleportou para o arco-jip, porque ele tava secado, né? Entendi, entendi. Então ele fugiu pra base dele e agora ele virou upgrade. Ah, tá. Isso aí no caso é cenas pós-crédito. Entendi. Vamos lá pro outro lado. Olha, isso aí faz parte de uma coisa bem interessante. Olha só, o nome dele, o Dafuque, ele deu esse controle aí. Ah, foi que fabulho pra ele. Hã? Alguma informação, né? Não, não, ele deu esse controle, é um controle aquilo. Do nada ele deu esse controle. Por quê? Tá uma pena guerra, será? Você vai ver o que esse controle faz. Aumento o ar-condicionado? Hã? Aumento o volume do ar-condicionado. Não, não, não é ar-condicionado. Você liga a televisão? Mas ele consegue mexer no ar-condicionado, porque você controla. Sim, pá, né? Universal, esse cara. Você vai ver, você vai ver. E aí, galera, o controle. Nossa. Nossa. Toma. Ah, predict. Nossa, toma isso aí. Predict. Ele previu, o cara é bom. Olha ele em volta. Aí, aí. Toma, que vai. Tem vários, né? Ei, todo machucado. O que é isso? Nossa. Nossa. Vai ser um boss aí, velho. Meu Deus do céu. Chegou alguém. O azul, o que tinha morrido, o que voltou à vida. Não, é o azul. Que morreu. Então, na real, ó, acabou de receber um upgrade agora, inclusive. Na real, é que eles não tinham sido mortos. Eles foram machucados. Era, eles, o que pedia, ele tem hackers. E aí, os hackers meio que fizeram a montagem e mandaram uma transmissão como se tivesse ganhado deles, entendeu? Só que eles estavam, tipo, não estavam bem. Eles estão aí vivos ainda. Mas estão todos, né? Só que estão todos detonados, é. Eles estão bem machucados. Como é que sabe disso? Como é que sabe disso o quê? Que foram os hackers e mandaram. Coisas futuras. Ah, vou mostrar depois, tá, ok. Tem hackers, entendeu? Aham. Ó, pá lá. Vai morrer. Você, vamos pegar você. Pá! E agora é contra o cientista. Se for ele também, né? Porque os caras gostam de evitar. Toma. Pegou. Jogou pra lá. Ácido, caraca, esse ácido vai dar trabalho. Ah, ó. Tá ficando bem alto, mano. Toma esse núcleo. Pegou, ó. Estourou nele. Nossa. O rosto dele ficou detonado também, tá? Pegou o bracinho. Ó lá, tá vendo? Bem vermelho o rosto dele. Tá faltando uma apaseada aí pra ajudar, né? Inclusive o negocinho que tá no rosto dele ali, ó. Também ficou danificado. Ih, pegou o carinha. Mano. Nossa, estourou. Tomou. Em conjunto, rapaz. Em conjunto. Olha quem chegou agora. Tava faltando, hein? Tava faltando. Faz um tempo que ela aparece aí, né? Mano, olha isso. Tirou a lente dele. Nossa. Nossa, o controle. Vai se matar. Meiii. Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não, vai não, velho. Tá doido? Tá doido? Tu não vai fazer isso, meu amigo. Deliga a televisão, mano. A televisão do cara, velho. Ela arrancou. A TV do cara, mano. A TV. Trocou pro roxo. Nossa. O velho tá maluco, o velho tá maluco. Mano. Poxa, controle. É de plaza, mano. Vai quebrar nunca. Não pega na TV. Noi dele. Isso aí pegou. Rapaz, esse aí foi aquele Nokia antigo, sabe? Olha, olha. O que foi lá antigo Nokia? Rapaz. É o da FUQ? De moto? Tá com medo, tá com medo, pai. Ficou com medo, tu viu? Já largou. Suzano? Suzano. Tá valendo? Nossa, velho. Caraca. Tomou. Esse palio tá perdendo o tolho dele. Mano, olha isso, velho. Ele acabou com o cientista. Se também for o cientista, né? Se não for o clone dele, né? Que os caras gostam de evitar. Ah, do nada. Feliz. Alegre. Todo mundo vivo. Apaição, vitória. Olha a lente aí, rapaz. Dá a lentezinha dele de volta. E você, ó. Você não. Você não o quê? Você não o quê? Agora você não o quê? E agora você não o quê? Você tomou banho? Quem foi que detonou com o TV? Foi ele. Entendi. Que tá sendo controlado. Mas ele sabe que ele tá sendo controlado. Ah, não. Ah, calma aí. Mas ele me machucou, mano. Ficou bolado. Você falou, o que a gente faz agora? Acabou, né? Ela olhou pra gente. Olha pra sua esquerda. Tá vivo, pirra. Eita, ainda não. Esse é o verdadeiro cientista. Fugiu. Entendeu? Sabia que esse véio ia vazar. Eita. O véio tá aí. Passa, rapaz. Pega ele. Pega. Pega o véio. Pega o véio. Nossa, véio. É o Johnny isso aí. Sabe quem é esse aí? Não lembro, não. É aquele que tava na privada rápida. Sim, sim, sim. Pode ver que ele tava detonado. Olha aí. Ele tava no chão quase morreu. O desentupidor dele. Pode ver que ele tá todo detonado ali com a roupa, né? Ele caiu e deu pra ter moída. Nossa, o bicho vai ter uma parada aí. Nossa, tá aí dentro. Vai acontecer uma história, hein? Vai ter coisa aí dentro. Vamos lá. Calma aí, rapaz. Espera, espera. Olha. Câmara de segurança. Ele entrou. O canal tá lá, né? Ok. A coisa tá vazio. Mostrou pra onde ir. Informação. Vai pra lá. Eu ia mais rápido, sim. Os caras não fugirem, né? Que bem que esses bunker aqui não tem duas portas, né? Olha lá. Essa aí é a cena que eles estão por fora daquela hora. Sim, que eles fugiram. O Jimen voltou. Dizem que se voltar. Ele tá brigando lá com os caras. Isso aí é meio que uma cópia do Jimen, isso aí. Que tá brigando. Esse é o Jimen. Esse de fato é o Jimen. Eita, pega. Eu vou dormir com meio televisão. Vou dormir com meio televisão, mano. Tem dois, dois. Toma. Não pode deixar assim, mano. Coitado, bichinho. Tomou. Toma. Caraca. Tá muito forte, né? Olha só, mano. Tá vendo aqui cada um a cor? A do meio é vermelha. A outra é da roxa e a outra laranja. A laranja faz o quê? A laranja faz o quê? Oi? A laranja faz o quê? A laranja é da mulher. Aqui pega fogo. Sai daí, moleque. Ah, sim. Pega fogo, ligado. O cara ia roubar o robô. O folhão. E aí, paisão? O que vai ser? Fala, seguraram ali o Jimen. Mas não é o Jimen verdadeiro isso aí. É. Isso aí é tipo... Dá pra ver na cara dele, que tá novinho e tal. É tipo uma cópia. Opa, aqui. Aqui. Não ficou legal, né? Toma. Tá, deltou a cópia 325. Ele tem o teleporte na casa. Toma pra lá. Ei. Mostra o que tá lá dentro. Isso, pra entrar lá, né? Vamos abrir. Não vai abrir. Ah, ele vai mostrar na televisão, saquei. Ah, não. Ele falou, leva a gente lá dentro. Ele falou, não, posso mostrar. Acho que foi isso. Toma, toma. Mano, é muito louco isso aí dentro, velho. Ó, olha aí, ó. Olha lá o que tá ligando daquele cara ali agora, ó. Vai ter um mini-boy aí, que nem a gente do Roblox, sabe? Ó lá, lá, lá. O Roblox chegou no furo do Roblox. Ó, ó, ó. Caraca, o controle? Não. Hã? Era o controle não, né? Era aquilo que ele ganhou. Toma. Fica de boa. Puxou. Legal, esse povo. Tem uma topa do mundo. Descansou, né? Descansou. Passou a cheia. Vamos embora, vamos embora. Ander, anda. Ó, ele tava perguntando o que é isso que ele tem. Ah, mano. Só que toda hora o pessoal se distrai, tá vendo? É o número do Ates. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, rapaziada. Ó, espera, espera, espera. Tem cara de ser indo isso aí. Deixa eu distrair no quê, mano? Uma fábrica dos caras. Não necessariamente uma fábrica. Eu diria que é mais um... Um Upgrade, até lá. O ácido. Olha que louco vai... O que você vai ver agora, ó? Rapaziada, isso aqui não dá, não. O que você vai ver agora? Transmissão, erro. Muito estranho isso daí, ó. Olha. Vai sair todo mundo. Eita, o Water White e o... Pikmin? Não, como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Breaking Bad. Tá de Breaking Bad lá, né? Olha lá, de novo ele com essa arma aí, com esse controle. Tomou na saída, velho. Toma. Toma. Fica de boa. Eu tô... Não. Esse aí é forte. Nossa, esse cara aí todo mundo... Toma, ele ficou o último da fila. Tudo melhor, o último da fila. Toma. Todo mundo cagado aí dentro. Beleza, todo mundo tá aí bem. Menos ele. É, né? Puto da fila, né? Não, não. Tá de boa, pô. Não, tá tudo bem. Pega minha lente. Valeu, mano. Vou dormir aqui, velho. Rapaziada. Todo mundo ficou bem chateado com isso, velho. E o que é legal aí nesse elevador... Não acho que... Não sei se é nesse. Mas tem um elevador aí que mostra um... Mostra. Ghost, o cameraman. Nossa, esse cara. Do nada. Toma. O mini. Toma. Vai lá. Parasitinhas. Olha os bichos ali. Olha isso aqui, louco isso. Laboratório, será? Cara, tá fazendo testes. Tão fazendo algumas... Experimentos, né? Experimentos, ó. E qual é esse WhatsApp aí? É o WhatsApp 2, mano. Caraca. Tem de tudo aí. Tem de tudo esquisito ali. Tem tanto de tudo... Vai ter uma coisa aí que você vai falar. Não acredito. Outro de man. Hã? Outro de man. Poderia ser. Acho que se fosse outro de man, ia ser mais de boa. Ok. Um zumbi? Não, é depois. Mas esse aí também é novo. Tomou. Fica de boa. Fica de boa. Fica de boa. Boa, mano. De... Tá vendo esses dois, né? Que é... Esse cara que tem o... Amassa. O Desentopedor. E o Assassino Speaker Man. Vai rolar um negócio entre eles. É legal você entender o motivo. Fechou ali e corre. Ou... Tem um ali. Tem mais um, corre. É, fugimos. Fugimos. Vai quebrar essa porta, não é... Olha. Tomou! Tá ouvindo? O quê? O quê? Ih, ninguém. Ah. Não tinha pego. Mas agora tu falou, eu... Teve um rímel. É o Michael? Ó, ó, ó. Espera, espera. Aí eles estão fugindo. Não vai dar, não. É o Michael. Ele fechou antes da hora. Começa que ele fechou antes da hora. Rapaz, o que é isso mesmo? É, mas precisa de tudo isso, por causa que ele fechou antes da hora? É porque ele é, tipo, caixa de som e o outro é cameraman, entendeu? É como se ele tivesse... É, não é a mesma galera, né? É, a raça dele. Vai dar stress isso aí, velho. Mas tem o que fazer. É? Pra não chegar o tempo. Tem morrido. Ó. Tem que pegar o cientista, mano. Beleza. Ele quer mostrar o que tem lá, ó. Nossa, tem uma galera. Tem um rapaziada ali. Quem que eles devem estar ouvindo. É melhor sair, né? Ih, tem o câmera que estava lá. Nossa. Toma, pra lá. Toma. Eles estão brincando aí já, né? É, já virou brincadeira já. Já estão um pouco de folga. Duas caixas de som. Asa. Legal. Um pequeno upgrade, né? É, do nada. Ó. Você trocar a energia? Vai dar um pouco de energia pra ele. Não, da hora. Carregou ele. Boa, mano. Agora ele tá forte. Nossa, a mão. Que forte. Quebrou a mão do pequeno. Aí ele. Eu quero também. Não, você não. Você não. Você não. É só os mano. Ó a briga dele. Ó. Ele não tem asa? Ele voa. O vermelho voa? Não, ele tem catpack. Ele ganhou. Nossa, tá vindo mais ainda. Não para nunca. É, e sempre vai vindo tropas novas. Sim, do nada. Olha lá. Acabou de ganhar um kit novo aí, ó. Os cameramês normais tem armas novas agora. Tá vendo? Não, não, não. Eles sempre dão upgrade. Tomam essa lente. Olha lá. Tomam o fone. Tomam o número do WhatsApp. Tomam o celular. Tomam a moto. Nossa, mas não dá nem bom dia. Não dá nem bom dia. Eles são muito fortes. Ó, isso aí é um astro toilet. Tá, é aquele diferentão que a galera não fez avisado. Tipo, eles em tese estão do lado do Skibid, entendeu? É, mas não estão amigos também. Mas parece que não estão tanto. Mas esse cara aí, mano... Esse daí, ó, é tipo como se fosse o chefão deles, ó. E ele fala inglês mesmo. Ele fala mesmo. Mas ele mandou o Skibid. Não, é. Ele também fala a língua do Skibid. Entendi. Mas ele fala inglês. Vou morrer. Não sei se vai aparecer na legenda. Olha só, mano. Acho que isso é do mal. Acho que isso aí tem... Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Não, não do bem, não. Pega o negócio aí no chão. Pá! É uma granada de papel higiênico, tu viu? Não, não tem a parada. Ok. Deixa eu ver se aparece alguém. Olha ali, toma. Tem alguém diferente? Nós caímos, caímos. E esse laser aí, ó. É tipo a arma dos gigantes, só que miniatura, tá ligado? É, tipo grandão, né? É, a arma dos gigantes tem, mas o titano é e bota nos pequenos aí. A galera botou o nome deles de laser gun cameraman. Nossa. Parece aquele joguinho dos arcades. Ei, mano, dá um tiro ali. Acertou aí. E vai lá, sim. Vai buscar, vai buscar. Deve ter um, mano. Vai buscar. Toma. Tem que ir lá, mano. Vai lá. Isso aí, ó. Jogou. Vai, vai, saco e quebra. Não deu em nada, porque o cara tem proteção, ó. Meu amigo. Mas ele não esperava por isso. Vai chegar um titã? Toma. Relaxa. Ele tá me vendo. Oh, meu Deus. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí, amigão? Toma. E o cara atrás dele? Cuidado, mano. É, tem outra vez. Não é mortal não também, mano. Calma aí também, né? Toma. Toma. E aí, mano? Tranquilo? Beleza, titã? Tem mais, tem mais. Toma. Já já vem os naves, né? Eita, escorregou. Chegou agora o speaker. Tá, os caras, os titãs estão na vantagem. É. Mas ainda assim não conseguem derrotar os skips, né? Olha aí, olha aí. Ele deu um pouco de energia pra ele. Uhum. Caraca. Olha só isso. Como? Vê se você lembra. Mano, ele fica a modo hard agora, ó. Ah, pegou uma arma nova. Tá, beleza. E já deixa disponível, tá? Já nem leva a arma. Agora ele pega outra. O braço novo dele aí já é pra isso. Olha só, véi. Ó, e agora ele vai... Isso é familiar? Vai girar, vai girar, vai girar e bater. Agacha, agacha. Nossa. Tem hora de dois anos pra terminar isso. Olha como que ele desce. É, rapaz. Foi de boa, foi de boa. Olha o estilo. Olha o estilo. Ele cansou, né? Só desceu pro coxilho. Ele cansou. Ele tá cansado. Você falou, pô, vou descer aqui pra não ficar feio ou desmaiar. É. Ele gostou do que ele fez. Como é aquilo ali? Agora? Meu irmão, o paredão voltou. Com televisão, com o laser dos caras lá. Opa, não. O higienígena. Isso aqui não pode, rapaziada. Toma. Hum, devolveu. E dói. Devolveu, desviou. Mas desviou, quer dizer que se tomar não vai aguentar. Ele vai falar inglês agora. Não sei se todos vão morrer, tá. Opa! Os caras tomam! Estão teleportando. Tomam esse portal aí de... Não, legal, legal. Mano, insano. Mano. Ele ia morrer. Bola. Ele não gostou, não. Acho que ele não gostou, não. Boa tarde, galera. Como é que foi hoje, hein? Vai por ali, tal, tal, tal. Vai por aqui. É, tem uns grandões e tem uns pequenos. Os pequenos que resolvem os enigmas. Olha lá. A câmera-man entra. A câmera-man. Cara, então, essa cena é que aparece o Ghost e a câmera-man. Aqui pra cima vai aparecer um câmera-man fantasma. Aqui, na verdade. Algum lugar aqui assim, quer ver? Fica de olho. Olha, é mais ou menos isso aqui. Olha lá. Viu? Nossa, vai por que do nada. Mas você viu? Vi, vi, vi. Ah, sei lá. Tem uma imagem. Pode ser só um reflexo. Estereg, tá? A galera chama de estereg. Pega aí, pá! Vou do sexto. Vai pra lá. O watch tá direitinho? Ah, tá. Tá, beleza. Quer pra tu? Não, não. Tô ouvindo. É que ele tá um pouco chiado aqui no meu. Mas tá de boa. Esse aqui é novo, hein, rapaziada. Ah, não. É o dele já. É, isso tem o objetivo dele. Deixar o fortão, né? Cadê o suquentista? Nada, né, velho? Esse daí que tá subindo é aquele que tem outros entupidor, lembra? Uhum. Aí, olha o que vai acontecer. O Levi. O elevador caiu. Ó. Dá a mão aí, mano. Não vai dar. Tá rolar, né, mano? Ele tá... Choupar, choupar. Ele não gostou do que rolou com ele. Um estresse aí, né? Aham. Ah, é porta, é porta. Por exemplo, ele é porta. Nossa. Ó, deixa eu te ligar agora as luzinhas. Que legal. Escondido. Night Vision. Mano. Meu amigo. Ó lá, ele já... Mano, essa... Já abre, já fecha, já fecha, já fecha, já abre. O tablet dele roubada. Mano, o cara com um iPad na mão não faz, né? Ó isso, toma, toma. Puxa a luz, joga. Puxa a porta. Ali tem umas armas, ó lá. Tipo, tem umas espadas, umas armas. Ah, mas tem um braço, se não me engano, ali. Ó, ó, ó. Cara, tem muita coisa aí, olha só. Isso aí, só. Negócio de esquivre. Nossa, tá em hieroglifo. Que língua é essa? Língua de esquivre. Nossa, mas tem um negócio aí em grego, tá ligado? Tem um negócio que de repente dá até pra... Dá, dá. Pra traduzir. Tá, tem um negocinho aí, tá ligado? Mas acho que não, porque dá pra ver, ó. Esquivre, abre... Iê, iê. Mas tem um dialeta aí, dá pra traduzir, ó. E ali, ó, olha quem tá ali. Cara, eu tenho umas suspeitas aqui, cara. Se tu vê ali, tu sabe, tu dá pra ver o que é o Dafuque ali, ó. Aperta na mão. Um cara que é o esquivre. O primeiro esquivre, lembra? Sim. É muita cara daquele ali. Deixa eu ver se dá um zoom. Ó. Ó o ano, dois de sete. Ele parece que ele tá apertando a mão do primeiro esquivre. E ali atrás do primeiro esquivre tem ali, ou é o cientista ou o Jimeno. Sabe? Cientista esse aqui, da direita. Ou o de cá, esse aqui. Eu tô achando que tá aqui. Primeiro careca ali. O governo patrocinou um laboratório escondido, do quê? E colocou um novo administrador. Tá? Os detalhes ainda estão em segredo. Então, basicamente, eu acho que o deleito é do cara do governo, que tá, tipo, administrando. Da esquerda o cientista. Esquivre seria o cientista. É. Dá pra passar essa vibe aí. Tá um monte de estranho isso aí. Ó lá. Isso aí é o Esteve, ó. Um livro sobre esteve. Tipo, é como se o Esteve... Nossa! O cara pegou. Não olha não, mano. Tá maluco. Você nem viu, né? O quê? Que tinha uma mensagem ali. Não. Volta um pouquinho. Enquanto ele tá com isso... Ó lá. Tá pra ver aí. Ó lá. End... O que é? End, fim de... End, life? Será que é uma coisa... Ó, end... Eu não lembro o que é a mensagem. Informações. Matei uma mensagem aí. Na época, eu lembro que eu traduzi isso aqui. Eu acho que é o seu fim. Entendi. Nossa. Nossa. Toma. Hum... Não deve calhar pra tu não. Toma. Que mira boa, né? Não erra um tiro. Tom. E como é que esse cara entrou aí? Ou ele já tava aí? Hã? Esse cara já tava aí escondido? Como é que ele entrou aí? Ah, capaz, né? É, do lado ele tá aí. Olha lá. O celular. Pegou o controle dele. Esse cara aí, que vai entender esse cara aí, hein? É. Pega as varetas, né? Pega o fone. Aí, olha. Aquele lá vai pegar ali, ó. Todo equipamento do Golfo. Dos câmeras? Mas esse equipamento é do câmera. Tem a... Então, mas ele é um câmera também. Só que ele não tinha esse upgrade, entendeu? Sim, aí tem... Nossa. Agora esse aqui ganhou uma lança. Eu não iria ele, não. Tá dois quanto... Nossa, não vai dar, velho. Transmissão, erro, recortem. Não viu? Tá maluco. Invisível? Invisível. Mas por que ele tá invisível? Cara, vai entender o que que é isso, sabe? É um fantasma, será? Eu vi que tinha um cara ali que deixou eles invisíveis. Será que... É o Dimend... É o Dimend... Não, o da Puga disfarçado? Olha lá o da Puga conversando com quem. Ué. Ué. Cara, que loucura, velho. Fechou a porta. Não sei. Ué, mas controle... Ele quer dar o controle pra ele, será? Olha lá. Desligou, desligou. Não dá tempo. Fecha a porta aí. Não vai passar. Vai pra onde, meu lindo? Ficou. Ligou o mecanismo. Não vai. Não vai. Não vai. Vem, rapaz. Vai ter que vir. Vai ter que lutar. Tá, vambora. Eita, mas daí também não... Hum... Não ficou legal. O Cajisson tá onde? Tomou. Mano, olha o tamanho dele comparado às câmeras. Quem não é velho? Nossa, parou. Partiu no meio, velho. Ah, ok. Três contando um agora. Toma. Toma. Mano, mesmo ele partindo no meio, ele continua lutando. Ih, não vai ficar legal. Puto arma na frente, mas estouro a arma, né? Provavelmente a arma explode. Nossa, e do... Hum... Acertou. Adeus. Opa. E aí, meu querido? Tudo bem? Boa tarde. WhatsApp 2 agora. Cancelou. Ele cancelou. Puxou toda a fumaça do teleporte. Cancelou o Ricaldo, ele. Nossa. Mano, esse velho é esperto. Vai fugir. Ah, ele abriu um buraco agora. Bora, 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 bora. Foguete. A versão maior dele. Chegou os pequeninos. Toma, 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 toma. Tá. Eita, não deu nem pra virar. Nossa senhora. Nossa. Eu gosto de acertar ele, né? E o olho já consertou. E isso, falta luz. Olha os caras atrás, os caras atrás. Os caras atrás mexem em tanto fio, mano. Mudou a encanação todinha atrás dele. Fala, galera. Nossa, pegaram o Mini já. Aí vai pegar o Mini do Mini que tá dentro dele. Mano, ele tá todo detonado, velho. Olha só, dá até um bom wallpaker. Tá. Meu irmão, não deram um tiro no foguete. Eeeeee. Eita, pega. Você acha que você vai fugir? Não, não, não. Mano, na cara do véio. Volta aqui, véio. Nossa, que dó, mano. Nossa, que azar, mano. Acho que eu dei uma tristeza ainda dele. Você acha que você vai fugir? Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Aí, eu pego você agora. Toma, esmagado. E você agora? Nossa senhora. Apagou fogo nele? Rapaz, tá vivo ainda. Nossa senhora. Os caras aí embaixo. Ei, peraí, pô. Peraí. Eita. Mas, peraí, mano. Galera, calma aí. Acho que ele... Alguém avisa que... Não, deixa. Acho que ele... Tá bem, tá bem. Alguém exagerou um pouquinho, né? Tá bem, tá bem, tá bem. A musiquinha de ending. Nossa. Nossa, todo detonado, mas tá vivo. Tá bem, tá bem. Mano, tá vendo que esse aqui é o câmera... Falando com a Kasha. Me desculpe, mano. De um beijinho. Parabéns, parabéns. Demora pra chegar também, né? Vamos ver. Errar o GPS. Olha isso. O cara que salvou eles ali. E aí, meu querido? Deixou ele invisível, né? Olha lá. Oxi. Ele tá podendo, né? Ele tá vendo alguma coisa. Ele tá vendo um tecaminamento com a roupa verde. E não tá vendo mais. Do nada. O cara no escritório. Tenta entender aí o que ele vai falar. Bem feito. Graças a vocês. E os cientistas. Contanto. Uma grande ameaça tá vindo. É por isso que algumas coisas se mantêm em silêncio. Que segredo. Não tem nenhuma evidência sobrando. Exceto uma coisa. Você... Ih! Essa batalha. Você não sobreviveu. Esse merda do outro não sobreviveu? Não entendi. Eu não entendi. Não sei o que ele sobreviveu. Ele não pode sobreviver? Eu acho que se não me engano, é tipo, você vai saber tudo agora, mas você não pode sobreviver. Entendi. Ele é a última evidência viva. Dando um crítico. Nossa. Paz. Preferência. Aí acabou a primeira temporada. Entendi. Season 1, né? Season 1, tá bem forte aí. Ó os caras ali. Câmera offline. Mostrou pra todo mundo, né? Gameplay. Você viu que ainda temos ali o Jimé vivo. E o cientista foi de ele. Mas tem um vilão novo já engatado aí, né? Ó lá. Essa foi a cena que ia acontecer, ó. Ele olhou o cotidão aí em cima. Você não é suposto estar aqui. Não deu pra entender mais nada. É aquele cara ainda. Ele voltou. Ele voltou como outra pessoa. Reencarnou. Não, 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 não. Não, agora, não. Vamos, 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 vamos lá. Lembra que ele conseguiu ficar visível? Não, bota o zero. Vamos ver o zero agora. Lembra que ele conseguiu ficar visível? Sim. Então, foi ele que fez, mas parece que foi uma alma dele, sabe? Uhum. É o Ehringega. É. O cara tá vendo o futuro, agora o passado e o presente. Não, então, mas, cara, é meio que o universo da FUK, entendeu? Então, assim, quando eu digo o universo, é o mundo dele. Ele fala o que ele quiser. É, praticamente, né? É como se ele fosse um boss de uma guerra. Entendi. Onde ele pode controlar os dois lados. Entendi. Sei lá. Tá rolando entretenimento aí, né? Tá rolando, a galera tá gostando. Dá, deixa o like. Tem que deixar o like, galera. É. Ah, pega. Diferença, cara. Ah, não tá novo. Nossa, esse bracinho quebrado. Pode ver lá que tá botando nas costas. Ih, rapaz. Não ficou legal. Eita, peraí também. Caraca. Essas balinhas. Não em... É, pô. Aí, os caras também não avisam, né? Não ajudaram, não ajudaram. Aí, peraí. Aí, outra. Eles pensando. Finalmente, os titãs chegaram. Ah, os titãs salvaram o mundo. Aí, mano. Caraca, ó. Ó o passinho, ó o passinho. Cuide desse passinho vender no Roblox. É brincadeira. Tum, tum, tum. Dali o que, véi? Ó, descobriu alguma coisa. Ó, a sântura dele. Duas granadas. Granada de papel higiênico. É o tal do, né? Tá pra toalha, né? Olha isso, olha isso. Que isso? Vai ser bode do T-Loglox? É, o... Ponteiro. Então, carregamento. Derruba e sai. Derruba e sai. Ninguém mirou na hélice. Ninguém fez nada. E aí, rapaziada? Tá aí uma colega agora, é? Amigo de infância? Hum. Toma. Jimmy tá vivo. Jimmy tá vivo. Jimmy tá vivo. Jimmy tá estressado. Perdeu um amigo dele. Chegou o... Isso é Jimmy também? Não. Cara, todo mundo que em tese apareceu, lembra do... Que eram fortes. Sim. Dos esquivos, ele tá aparecendo agora. Ou vai... Não, vai gastar energia. Nossa. Nossa. Não precisa bater um, né? Era só um, mano. Ó. O Ligienígena. Esse cara, mano. Esse cara, galera. Não bota feio nesse cara, não. Não batalha bem feita, ele morre. Hã? Não batalha bem feita, ele perde. Mas esse cara não tá indo tira umas férias, né? Toda hora o Titã. Chama o Titã. Chama o Titã. Chama o Titã, é. Não tem um tempo de pausa. É, não dá, velho. Os caras não descansam nunca. Ó isso. Toma. Já se reportaram pra outro canto. Se tá tendo briga, já é outro lugar, já. Ó, voltou a cena. Ó, mim. Câmera offline. Bota no zero, bota no zero. Não, vai mostrar alguma coisa. Qualquer coisa que ele tem, ele bota no zero, bota no zero. Ah, é um Mac, Cameraman, lembra aquele Mac? Sim, que vai rapidão. É o rapidão? Não, não. É aquele que fica em cima do robôzão. Tô ligado. Tô ligado. Não lembra? No começo lá, um Mac, um robôzão. Um cara que tava dentro de um robô, de uma... São muitos, mano. São muitos. Ei, rodou. Tá bom. Não, eu tô pegando, eu tô pegando. Tá vendo que ele tá controlando o robô. Tu não lembra dele? Lembro, lembro. Lembra, sim. Ó o cara aí correndo. Caraca, tão com perna e tudo agora, né? Deixado de ser privada, né? É, filho. Ainda tem privada ali, mas ele tá com tudo. É, ele tá com botar nas perninhas, né? Mano, ele atacou ali. Toma. Agora pensando aqui, antigamente, isso que me dói flutuava, quando eu era privada. Ele deslizava no chão e flutuava também. Toma, toma, toma. Ninguém sabe quem é quem. Não, pode... Não, sei que eu vou, mas vai se inscrever nisso aí. Quem é que vem agora lá do... Nossa, mais... Nossa. Eu acho que ele tem um pouco de bomba esse bicho aí. Tô, tô, tô. Nossa. Toma muito dano. Tem outro do outro? Opa, toma essa luz aqui. Pá! Valeu, mano. Mano, a aranha vai ver assim. Cuidao aí, mano. Sempre vem mais. Exatamente isso. Sempre vem mais. Ó, jogou a granada. Peguei pra tu. Mano, se prepara porque... Ó, e ele já pegou essa força aí, ó. Pra ele, que era desse cara aí. Sim. Mas aí ele pegou a força pra ele. Vai ficar legal pra tu não, mano. Ó. Vai fugir porque chegou alguém. Não é ali que o Felipe chegou alguém. Chegou o primo dele. Eita, os caras, velho. Chegou de medo. Estou estourado. Toma uma luz aí. Tancou. Eita, pega. Tem que atacar com dois golpes, né? Quando ele for atacar, você vai atacar também. Todo mundo sendo destruído. Ó, ele vai olhar pra máquina dele. Ah, não. Conseguiu ver. Não dá. Não dá pra identificar. Acho que... Ei, mano. Não gasta energia não, mano. Economiza. Não viu? Não viu? Eu não fiz de morto. Fiz de morto. Do homem, dá um... Mano, todo mundo que apareceu que era forte tá passando agora. Daqueles que não morreram. Sim. Ó. Êêêê, deu ruim. O que é isso, velho? Tá falando do G-Man, ó. Fala o que é isso aí também, né? Será que a gente vai brigar agora? Não, vai entrar no Cameraman, não? Ih, vamos brigar. Tomou duas paralelas. Ih, ele tem três, né? Ele tem três. Aí, tá a cor de volta. Toma escudo. Bom, é isso. Chitano não precisa aparecer, não. Deixa aí. Opa. E essa rede de contato aí, toma. Afastou. Mano, ele subiu a energia, tu viu? Aquelas garrinhas custaram a energia do coisa. Nossa, velho. Meu irmão, o cara aqui do robô tá torcendo pra qualquer um aí. Porque ele sabe que ele... Não, agora os primeiramente, pô. A galera que toca pro Cameraman não sabe pra quem torcer. Ele tá torcendo pra quem agora. Não, quer que o Michael do ensinar, ele não me abriga. Ele recebeu um ataque ali agora. Mas não é... Tum. É, o G-Man tem mais amigo, né? O cara não tem muito amigo não. O G-Man tem mais amigo. Adorei os comentários. É, o G-Man tem um rapaziada que ele conhece aí. E assim, o G-Man não é pouca coisa não, galera. Olha só, o cara já tá sangrando, velho. Nossa. Desvia. Tá ruim, amigão? É, você vai ter que tirar a máscara dele. Nossa! Pra mim, ele ligar com a má. Agora ligou. Liga, não, não. Nossa, já tem que ligar, já. É, deve ter ligado. Deve ter ligado. Deve ter ligado. Vacilou, vacilou. Vai perder. Vacilou. Quem ele matou, tomou, tomou. O G-Man ligou o modo estérico dele. Tomou. Não vai ter mais nenhum. Valeu, G-Man. Foi bom, viu? Nossa. O nome é do outro mesmo? O Astro Toiler. O Astro Toiler não tem como pra ele, não. Eu não sei qual é o nome dele em si. Rogério. Eu peguei nas entrelinhas. Beleza, o nome dele é Rogério, galera. Tá notado. Mas peraí, peraí. Mano, o G-Man é um... Informação aqui. Eu vou pausar aqui e vou fazer uma parada. Naquele quadro que tava todo mundo. Qual quadro? Voltar episódio, voltar episódio. Aqui. Nossa senhora, foi mal. Tava onde? Tu decorou? Era ali, ali. Ah, sim, sim. Falei, falei. Vai vir aqui. Antes, antes, é. Aí, aí, aí. Pressão, pressão. Ah. Deixa eu dar um zoom. Um deles não pode ser o Astro, não? É, de repente o da direita é o cientista e o esquerdo é o Astro. Entendeu? Um deles ser o Astro. Esse cara tem cara de ser o Astro. Não, eu já achei que eu acho que os dois da esquerda aparecem mais. Os dois da esquerda? Mas dois são iguais, são gêmeos? Deve ter algum gêmeo. Isso aqui são gêmeos, não tem como dizer. Porque, tipo, tá tudo indica que são gêmeos, tá? Óculos, cabelo, barba, tá ligado? Isso tem cabelinho um pouquinho diferente. Pode ser algum gêmeos. Gêmeos. Isso aqui pode ser. Tem um carinho de soldado de general aqui, ó. O Max lá. Não parece ser ele, não. Esse aí tá com um cara diferente. É outro. Se for, tu fala. É, aí, aí, aí. Meu irmão é primo dele. Vamos ver, vamos ver. Calma, aqui já foi. Tava aí, beleza. Tava aí. Olha aí, ó. Pode ser um dos cientistas, sei lá. Pudiu. Aí, cadê ele? Bah! Rau! Nossa, mas também ele demora muito, velho. O problema dele é querer fazer estilo. Ele quer ser estiloso aí. É, não dá, não dá. Tem que ter estilo, mano. Só vai, velho. O Jimen já tá, tipo assim. O Jimen tá gás. Olha o que o Jimen vai fazer agora. Ele gerigou essa energia dele e tacou uma energia pra ele, ó. Toma o biju-dama. Toma. Toma esse biju-dama batu aí. Ele foi lá e absorviu e jogou. Ah! Beleza, então. Toma essas aqui, então. Vamos pegar administrar duas? Aí ele vai lá. O que ele não sabe é que essa energia, ela tava meio que infectada, ó. É tipo aquela MP lá do... Olha lá, e agora ele não consegue mexer. Parabéns! 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 Burr, burr! E o Jimen é sagástico. O Jimen é sagástico. Ele sabe fazer a parafície, sabe? O que vem é top, ó. Cheio de armadilho. O Jimen sabe. O outro tem espírito. O outro se acha um... Só tomou. Só tomou. Ele teve que cortar o próprio braço, tu viu? Virou camisa de... De... Não, tá aí, ó. Ó lá. Nossa, mas daí também? Que é o quê, mano? Mano, não tem como o cara... Você não fugiu, não ganha. Você não fugiu, não ganha. É, o Jimen ficou no outro, já. O Jimen ganhou, o Jimen ganhou. Aqui já tá, né? O Jimen tá com explicado, né? Vai jogar na segunda divisão aí o... Eeeeee! Que é isso? Você vai upar agora. Não, foi ele não, tu não viu? É o... Não, não vi. Volta pro quê? Aí. Tá. A galera sempre se confunde, achando que foi ele que se transformou. Ah, virou a câmera, tá? Virou pra ele. Não, ó. Ó, chegou outro, cara. Chegou uma pessoa. Caraca, eu upi dele. É upi dele. Nossa senhora. Mano. Mais uma não, mais uma não, hein? Opa, chegou o Jimen. Chegou o Jimen. Ei, ah, não, não. Vai depois, pô. Vai depois, cara, se acabar aí. Explodiu atrás dele, tu viu? Não vai, mano. Explodiu atrás dele e conseguiu ver esse dano. E aí, amigão? Aqui sobrou o Jimen, né? Vamos? Ah, socorri. É, agora vai atacar o Jimen. E o Jimen, só abraça, hein, mano? Ó, lá vem os primos dele. Só anda com os amigos, né? Não anda só. Toma essa logo. Vai pra onde? Vai pra onde? Conseguiu por ele. Tu vai pra onde? Fugiu ainda? Nossa, fugiu. Alguém bota um rastreador nele, tá na hora já. Não, mas tá indo atrás dele. Bota um rastreador nele pra quando ele foge. Ó, ó, ó. Ah, lá vai, ele pega. Não pode ver o negócio do chão esse cara, velho. Olha lá, ele não pode ver nada que ele quer roubar lá. Oh, pegou a carrinha do cara lá, legal. Esse aí não larga mais nunca. Mas esse aí é mais forte. É, é. Pô, Pratt, aquilo que ele falou? Não faço a mesma ideia do que ele falou, mano. Olha só. O cientista tá vendo as máquinas que caíram aí. Vamos estudar isso aí. Vamos estudar. Pegou pra estudar. Leitura. O cara é um leitor, né? Um leitor nato, né? A gente já percebe isso aí. Mas televisão, eles lá, eles são... Eles são bons. Os caras aí também estudam muito, né? Os televisão. Você para de só fazer a tabuada direitinho. Quem é esse aí, mano? Que fita é essa? É aquela aranhazinha, né, mano? A aranhazinha lá do começo do que tava... Não, lá agora. E o Jimen foi atacar e ela caiu, lembra? Ela desmontou. Sim, sim. Mas lá no começo da briga, né? Ela vai ficar o cara, repara, restaura. Pode estar aí o Enguinho, né? Ele ficou bom. Ele repara dois. Esse é o médico. Essa cena eu não vi, eu não lembro de ter visto. É porque essa aí é uma estereia. Acho que é isso aí, rapaziada. Acho que colocamos. Entrevista, jornal? Olha esse cara. Que é isso, gente? É teu. Tá preso. Tá preso? Quem é? Ah, esse. Esse é o... Aquele que não dá fuck. Sim, que viu tudo, que sabe mais. Será? É tipo o infiltrado, lembra? Aquele ali deve ser um detetive que tava no meio. Investiga, investiga, investiga. Caramba, que legal. Olha, ó. A cena, aquela cena ainda. Voltamos de novo, voltamos. Lá pra matar ele. Essa é a sublência. A gente tá na prova da sublência. Entendi. Ou da TV, agora não sei. Olha lá, queimou do nada. Do nada, do nada deu interferência ali. E o espírito teleportou, né? Mas não é um espírito desse. Rebobina, peraí. Rebobina. Não é um espírito desse. Tá voltando pra mim, peraí. E voltou de novo. Ah, lembrei agora. Lembrei que tá voltando. Lembrei que tá voltando. Tá voltando a guerra. Tá mostrando um pouco da guerra. Rapaz, vamos botar lá. Porque os caras... Iam no banheiro e tinham... Olha lá, mostrou a primeira versão dele lá, ó. Ah. Os caras usando... Usando uma privada ali. Ah, isso eu lembro. Lembro, beleza? Aí, quando deu a primeira cagada... Não, faz tempo. Aí faz muito tempo. Aí foi o primeiro episódio. Ó. Tem que ouvir agora. Foi dez anos depois de experimento. Dave. Não, eu estou bem. 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 E aí, você é o Gimena? O que que é ele? O Plínio. Tá, eles ligaram alguma coisa. Procederam com o procedimento ali. Ligaram a máquina, né? Quem viu isso aí foi a Surveillance. Toma. Ela tá com o Upgrade também. Nossa senhora. Tom, tom, tom. Toma. Caraca, quase que ela vai de... Quase que ela toma. Quase que ela foi, é. Toma. Não, era a Surveillance ou é o Mace? Agora não lembro. É, né? Pode ser o... É o Levy da filha. É, só que ele com o Upgrade. É o Simpai, é o Levy. Não ficou legal pra ele. Ajuda aqui, velho. Ajuda aqui. Ah, não tem um braço. Ah, vai, vai. Eu acho que ele viu, hein? Foi de proposta aí. Ele fez de proposta. Simpai, hein? É a Surveillance, é a Surveillance. Vai, tem sim. Olha lá, tem a Sniper dela, ó. Tum, 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 tum. É bom que eu não erra, né? É bom. Ó, rapaziada, é bom. Muito bom, muito bom. O cara ali, tipo, todo detonado. Já ganha com os Titãs e cai a arma em cima deles, sem querer. Mano, chegou os perninhas. Mano, eles estão chegando muito mais forte, ó. É, mano. Vai chegar os Titãs? É sempre assim. Sempre chega alguém antes. É, não, os Titãs. É o efeito Nemesis. Quando tudo tá perdido, ele chega alguém. Um careca. É o cientista. Do nada. Mas ele também não se decide, né? Tá de que lado, mano? Pera aí. Mano, meio que... Ah, ele tá controlando ele. Entendi, entendi, entendi. Entendeu? Lembra lá da agressão deles detonada? Sim, sim, sim. É ele. Tá, já entendi. Ó. Tá de rápido, viu? Que coisa impressionante, hein? Mano, de ponto ele leva pra lá e pra cá, né? Os caras... Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Toma. Vamos ver o que é isso aí, né? Curioso, né? Ó ele aí. Que alegria. Vai fugir de novo, velho. Ele olhando pro cientista. E aí, filhão? Toma isso aqui. Ele tá, tipo assim, olhando a balada, velho. Ele não tá entendendo, não tá compreendendo a situação, não. E ele tá abalado com a situação, velho. Não gostou da brincadeira, não. Ficou bolado. Alguém chama o titã aí. Tá precisando. Chegou de volta ali, ó. Eita, os caras... Putz. Agacha, agacha, agacha. O problema deles também é que demora muito pra bater, né? É, né? Fica ligando, né? Fica ligando, né? Fica ligando, né? Fica ligando, já. Fica carregando ali. Não carrega, não carrega. Olha aí quem chegou. Olha a música aberta do jogo. Vim logo todo mundo de uma vez. É, chegam juntos, os caras combinam. Pega o mesmo Uber. E aí, rapazão? Ah, ele ia fugir. Vai ter um caricinho. Vai ter um caricinho. Você não tem ideia do que tá vindo. Você não tem ideia do que tá vindo. Eles pensam muito também, né? Ele já tem atacado, já. É, mas isso aí é igual... Vai girar, vai girar, vai girar. Pra lá, rapaz. Toma, toma. Olha, defendeu ali, tu viu, né? Ele tá agora preparado pra enfrentar eles. Hum... Vai girar o laser nele, hein? Opa, e o Wi-Fi aí? Lembra daquela arma que atacou ele aqui? Que desapegou toda a energia do cara. Então, olha. Uma coisa. Tá se achando muito também, né? Luta na moral, pô. Ó, tá jogando pra todo mundo isso. É, pô. Os caras estão se achando muito. Difícil nele aí. Ó lá. Pra ele também. Ah, mas não, não, não. Não quero, não. Ó lá. Nossa. Quase que calma o menino ali. Nossa. Pegou. Caiu, velho. Também os caras... Ó, jogou a energia. Toma. Esse custo dele também é muito bom. Esqueci o que eu ia falar. O escudo dele é invencível. Olha isso aí. Cortou uma das turbinas. É, 10 contra 1. Não dá, não, né? Cortou a turbina dele. Não consegue voar. Toma essa boca aí. Toma. Toma isso aqui. Toma. Também o cara, né? Controlou. Pegou. Pegou. Desprevenido. É. Controlando de novo. Parabéns, mano. Parabéns. Parabéns. Toma pra lá. Derrubou. Foi exatamente isso. Derrubou ele ali. Chegou uns 20, cara. Agora ficou ruim, né? Demoraram. Ficaram fazendo pose. Ficaram fazendo pose. Toma. Toma um batom aqui. Pá. Chegou o esquisito. Mano, aquele cara de novo, velho. Olha só, mano. Pra lá, mano. Eu caí em cima dele assim. Fugiu. Aí sai do chão. E nossa, a perna dele acabou. Caraca, o câmera me empaquei pra gravar, mano. Sai daí. Sai de perto, pô. Mano, tá muito difícil, velho. Vai salvar pra ele. Vai. O G-Man também tá indo pro turno. O G-Man é guerreiro. Liga o negocinho. Mano, mas tá difícil, velho. Nossa senhora, mas... É uma falta de querência. Chegou o outro. Controlando, não sei o que. Ninguém sabe quem controla ele também. O G-Man ali? Esse aí. Ninguém sabe quem controla ele não. Não, mas... É, mas... Porque toda hora ele controla ele por alguém, mano. Não dá mais. Alguém tem que botar uma barreira que não tem controlamento nele, né? Dá capacete. Esse G-Man tá maluco já, velho. Palame, palame. Palame, palame. E olha só, velho. Palame. Ele comeu as duas pernas dele, velho. Olha aqui, ó. Desviou. Os caras também tem olho nas costas. Boa. Esse aí ficou escudo da batalha todinha, né? Aparece de vez em quando. Toma, um beijinho do amor. Aí, salto, não pegou. Tudo queimado. E aí? Mano, ele nem tá ligando pra quem tá vindo. E quem tá perto, né? Toma. Ou é o container? Foi pro P1 caminho errado. Ó, ele vai abrir o container, eu acho. Eu vou sobreviver. Ah, vai, né? Quanto que não? Ela pegou o container ali. Tinha alguma coisa no container. Upgrade. Tinha uns upgrades no container. Ah, mas... Nossa senhora, mas também vai pra lua? Eu acho que todos os containers fazem um upgrade, tipo, evoluído, sabe? Tá bolado, tá bolado. Demorou, ficamos conversando, fazendo pose. Não fica bolado agora. Tô lá do Jimmy já. Porque eu troquei de lado, troquei de lado. Tava que troquei de lado, troquei de lado. Os caras foram fazendo pose, achando que é alguém. Não, não. Não quer, velho. Jimmy é o cara que tá sofrendo. Jimmy tá sofrendo. Pra quem tá sofrendo aí, ó. Ah, pelo amor de Deus. Ele vai arrumar uma perna daqui a pouco. Olha aí, já pegou, ó. Pegou um amuleto. Esse daí tá sem as duas pernas. Ah, é também? Controla cada 15 minutos. Olha lá, jogou nas costas. Vem pra cá. Vai virar o upgrade dele. Vai virar o upgrade. Os dois juntos. Você vai virar o upgrade do aquele ali. Deixa ele ficar com as duas pernas na boca, se ele não pega. Ah. E o câmera vem lá, né? Agora eu acho que... Mano, isso aí é legal. Olha só esse, velho. Eu acho que esse é tipo assim, o... O TV... Ah, tem que consertar. Toma aí, toma aí. Valeu, mano. Esse cara... Ah. Precisava, velho. Que é esquisito aí? Toma. Toma. Ah. Eu acho que aquele ali é tipo o câmera... O TV mesmo. Que é tipo o assassino, vamos dizer assim. Entendi. Dico de combate, sabe? Uhum. Não tem um toque-toque, né? Ah, olha isso. Caraca, cara. Aí teve gasto aí pra fazer essa animação. Nossa, sofri o cara pra trabalhar isso aí. Olha isso. Sai quantas vezes por semana um episódio assim, ou é aleatório, uma vez por mês. Meu Deus. Espera aí, é humano? Parou aí, parou. Não é um deles. Você é um aliado. Certo. A mulher da esquerda ali. Mano, humanos, do nada. Do nada, humanos. E eles estavam enfrentando o esquivre. Tem outro grupo agora. Os humanos. Os caras tirando foto. Selfie pra postar no Insta. Lá vem o outro, né? Com alguns upgrade, mano, o TV não vai deixar ele embora. Vai pra onde? Vai pra onde? Eu deixei? Vamos mandar esse robô aí, esse titã aí. É o titã aí. Ah, o titã é o TV mesmo. TV mesmo. Nossa, toma. Esse ele é o mais foda do titã, né? O resto é tudo secundário, né? Nossa, mas maneiro, né? A cena bonita. Tá baladinha. Mostra o rostinho pra gente pra gente. Não mostrou. Não mostrou. Não deu tempo de digitar. Acabou antes? Não quer, não quer. Isso aí, troca esse episódio. Isso aí, esses cortes é tipo um episódio e outro? É de um episódio e outro e às vezes um... Fala. Flashback. Ó, por exemplo, isso aí é um episódio. Mano, olha esse cara, velho. Perninho. John Wick. Deu pra ele a câmera. Colocou uma câmera nele. Olha o que ele faz. Ele veio através, tá? Não, ele ultrapassa. Bom dia. Bom dia. A luz dele é tão forte e o poder dele é de hipnotizar, ó. Bom dia, gente. Bom dia. A câmera tá com ele, então ele tá seguindo com os caras? Ele subiu assim, sabe? Olha só como que ele faz isso daí. Bom dia. Ele troca... Nossa, abriu um portão aqui e mandou pra cá. Legal. Mano, e olha o que ele vai fazer agora. Tá legal. O cara sabe. Mano, esse cara manja. Criaram um cara legal aí. Esse cara é legal. Abriu, viu, rapaziada? Pode vir. Pode vir, pode vir. Olha o outro lá. Tem sempre que o cara tem um cara. Sempre tá avançando. Procurar o easter egg. Cendo aberto é porque tem easter egg. Aí, mano. Vai abrir todo mundo agora. Esse cara virou um cartão. E aí, galera. Bom dia. Levanta, levanta, levanta. Nossa, mano. A galera toda detonada. Olha o outro ali. Ô, meu queridinho. Foi bom, viu? Vai lá. Vai pra lá. Abre isso aí. O cara virou um Kikari. Ué, humanos que estão virando privada? Ah, a música deixa eles virando privada. Porque a música é uma equipe que eu não utilizo, sabe? Hum, entendi. Eu fiquei deduzindo isso. Acho que ele vai... Tá com a lança-chamas em todos eles. Não dá, né? Não dá. Opa! Na direita ali tem. Vai aparecer ali. Na direita ali, ó. Tem protocolo. Ah, ele vai mostrar, vai mostrar. Não, tá já lamentar mais. Olha uma coisa legal. Pera. Pra mostrar aqui, ó. Tá lá a TV, o homem ali. É o cara que vai com mulher? Ó. Ó, pera. Podemos ver aqui primeiro, vai. Então, eu não sei se você viu, mas esses negocinhos em cima ali... Acho que são. Semáforo. Que semáforo? É as turbinas que o Jimen tá usando já. Lembra? Sim. Cada containerzinho é uma parte dele. Isso aí é um projeto do Titã Jimen. Entendi. Entendeu? As duas partes ali em cima ele já tá usando. Que ele usou pra poder fugir. Foi aquele tipo do container. Tá faltando dois braços e duas pernas. É o exódio, tá ligado? Entendi. E falta o meio também, o núcleo, né? É, aqui no caso é ele mesmo, mas ele deve ter um núcleo. Entendi. E aí tem uma outra coisa legal aqui também. Que é isso aqui, ó. Um furadeiro, um relógio e... Lápis. Ah, era um furadeiro, um relógio e um lápis. É do multiverso. Do que eu falo que eu acho que é legal. Entendi. Que lá tem os Clock Man, tem os Drill Man, que é parafusadeira. É o mesmo criador? Hã? Não, é da Don't Studio. E tem os Pencil Man. É muito legal também. Eu sou mais apaixonado nessa. Olha lá. É o projeto do Titã Jimen. Titã Jimen, é propaganda, né? É. Vamos ver o futuro, é assim, ó. Troca para a câmera. E volta. Opa, caraca. Virou a cabeça primeiro? É, então. Olha lá. Mandou para ele. E ele pegou um... Ah, não. Ele pegou uma peça. Não gostou. E agora começam as coisas muito loucas. A gente está chegando já até no finalzinho, né? Passa o mouse aí para ver. Ó. Falta aí poucos minutos para acabar os episódios. E a gente está chegando nos últimos episódios que, tipo... Agora, meio que vai mudar um pouco a briga, olha só. E já começou a mudar, né? Que a gente não está vendo muito... Tem aí, ó. Esses aí são os refugiados, vamos dizer assim, dos Skibli. Os mais fortes. Olha, lembra dele aí, ó? Sim, sim. Dá trabalho esse bicho. E aí, meu querido? Estão ficando lá dos Skibli, hein? Então. Não, eles são Skibli. Não, eu estou começando a falar deles agora. Você? Ah, tá com a... Olha lá. Ih. Ah, esse é o câmera. Ô, rapaziada. Tu é um câmera. Ele acabou pensando, pô, eu sou um câmera, né? Não deve estar aqui, não. Olha lá. Ih, já não ficou legal. Nossa. O Jump Skare que dava antigamente, né? Nossa, esse cara já nem é mais dele mesmo. Ele tá nem andando, olha lá. Nem mais dele mesmo. Ele falou, não, vocês não vão lutar, olha lá. Vamos lutar. Ele fala, não. É. O outro ali não vai, ele já vai pro outro lado. Não tem como, mas aí ele falou que você não pode lutar, tipo isso. É, né? Olha lá. Tô tonado, velho. Como é que você faz pro outro lado? Não, e aí entra, já vira mais um pro outro time. Porque ele já é paradoitado toda hora. Quando ele chega, os caras já ligam, ó, chama os parasitas ali. E o vermelho veio, o vermelho veio, o vermelho veio. Os caras já... Eu vou dessa vez. Pô, o cara virou também colega dos caras já, né? Mano. Não dá. Esse cara já nem conta. E aí, tipo assim, ele vê todos os... O da raça dele ali, né? Que é o Picker. Meio que dançando, mandando a motivação pra ele, tipo... Mas ele mandaram uma perna, né? Tá precisando de uma perna nova, né? É, manda um negócio pra ele ir. Ó lá, e aí ele fica animado com isso. Ó lá, vamos pegar. Ficou animado, só que aí ele fala, ó... Espera, não é bem assim. Mais ou menos isso que ele fala. Aí ele volta. Como é que é, rapaz? Como é que é? Tô brincando, tô brincando. Ah, ele vai mostrar alguma coisa, vai falar alguma coisa, que eu não lembro agora. Acho que ele meio que fala dos astros notórios, sabe? Ó. Daquele do começo? Aí, aí, ó. Vai mostrar. Fica isso aí, Fai. Aí, vai aí. Mostra pra gente o que vocês estão vendo. Rapaz. Build a Bolt? Que Build a Bolt, velho. Do nada, ó lá. Lima volta na posta Build a Bolt. O cara tudo, ó. Postamos Build a Bolt. Mas aí, é os Astro Toilet. E... Vai devagar. Tá achando que tá onde? Olha só. Tá pra lá. Boa energia, desviou. Estourou, desviou. O cara tá bem, né? Um drone? Não, é um drone. Botou luz vermelha. E aí, foi o quê? Só foi estilo? Se protegeu e foi embora, ó. Pra que foi fazer isso, velho? Mas aí, olha só. Hum... Chamou os colegas primos. Mano, veio todo mundo, mano. Nossa senhora, os caras estão descantando. Olha esse que vai chegar agora. Vai chegar o rapidão aquele lado que apareceu uma vez? Mano, é outro. Ainda além dele, mano. Mano. Ai. A sinceridade real... É que eu não sei o que vai ser daqui pra frente. Você tenta deduzir, mano. Porque... Olha só isso. Ele falando que tá bem. Tá bem nada. Ah, meu tijolo. Olha lá, ele vai tentar brigar, ó. Vai falar. Briga, briga, ele foge lá. Tá querendo essa peça nova. Aí, esse aqui, ele vai tentar salvar lá. Telepota, 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 telepota. O TV falando, não, vambora. E aí, eles foram embora. Tem que puxar, tem que puxar. Telepota. Vambora, vambora. Panema, 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 vai, vai. Eles têm que ir embora, panema, vai mesmo. Salta. Pô, ele beitou os caras, mano. Ele fingiu que não foi, ó. Muito fogo, muito fogo. E agora? Tá chovendo, se pá. Tá chovendo. Nossa senhora. Eles estão quebrando o quê? Tudo. Pra quê? Já não tem nada. Tá pegando. Mano, eu quero entender o que eles vão fazer agora, mano. Que você vai ver que eles vão começar a dominar tudo, velho. Olha isso. E assim, os nossos soldados estão todos ferrados. É, os titãs estão meio, né? Olha lá, o tanto que, olha lá. Olha lá. Vai ficar quieto aí, rapaz. O campeonamento tem que saber o que fazer, cara. Vê, vê, vê. Volta aqui que eu fiquei impressionado. Não vou pedir uma atenção nesse episódio aqui. O que houve? Aquela cadeira passando. Cadeira? Tu não viu a cadeira? Cadeira de alta qualidade, passando no meio da rua, deslizando. Olha. Pensa na cadeira. Ah, cadeira. Mano, como é que você viu essa cadeira, velho? Mano, eu tô entendendo essa cadeira, velho. Como é que essa cadeira tá inteira, de escritório, passando no meio da rua e passando, e não fosse nada, tá ligado? O cara botou, o cara botou, vou botar uma cadeira, vou animar uma cadeira. Eu vou animar uma cadeira. O cara botou, só passou a cadeira. É isso. A cadeira simplesmente passou, cara. Uma cadeira de escritório, que eu já devia estar, tipo, me desce, mandar. Eu nem tinha visto. Passou a cadeira, passou a cadeira. Eu nem tinha visto. Ele já tá mais lá agora, né? A cadeira é protagonista. Boa lá. Olha lá, mais rápido que tu anda. Deixa brigar, briga aí mesmo. Olha lá, agora eles estão contra os esquives. Nossa. Alguém fecha a garagem aí, puxa o bracinho aí, por favor. Podia fechar, né? Fazer a boa, rapaz. Só vamos dar uma puxadinha na garagem aí, vai na moral. Vamos ver a gente, ó. Já viram. Parabéns. Viram. Não puxaram, eu avisei. Eu avisei. Os caras não puxam. Vai nem abrir. Vai tomando aí, ó. Pá, pá, pá. Ó, ó, ó. Tá tudo atrás dele, ó. Vou quebrar do lado. Não vai, não vai. Vai, toma. Mano. Vai tomar. O cara fica detonando todo mundo, filho. Não fecharam a porta, ficaram curiosos, ficaram vindo lá fora, pra quê? Eu avisei ainda, né? Ele não tem força suficiente pra isso, mano. Nossa, aquele pé atingido. Aquela cena antípica, né? É um esquive. Ah, vamos se juntar agora contra o... Mano, tá virando confusão isso aqui já. Vai controlar? Não, os esquivels estão atacando ali. É, então. Vai se juntar os esquivels com os... Os... Os speakers com os... Os TV falante. Tá. Toma. Toma, toma. Mano, os... Brotaram do nada agora, né? Amigo agora, colega. Tá lá. Boa. Opa. Orelha de cachorro. É, né? Estranho, eu também vi a orelha de cachorro ali. Estranho. Olha lá. Ué. É, um cameraman e tem um esquive ali. Colega? Hum, vai entender, não sei, mano. Ó, ela aí, ó. Ela tá com o corpo de esquive. E com a abertura de humano. Uma das cientistas, sei lá. Não sei. Sei que eles estão ali, as de um, todos. Você não parou, daí. Tem coisa. Esse cara aí já não sabe pra onde ele vai, né? Não tem pra onde ir, né? Não, ele tá indo junto com essa galera aí. É, porque tem problema. É, porque tem problema. Esse que essa galera sabe o que tá fazendo. Diferente dele. Acabou de corregar, né? Eita, não ficou legal. Eita, corre, 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 corre. Aí, corre, mano. Vai fechar, vai fechar. Fechou. É, não vai durar muito isso aí, não. Vai quebrar de novo isso, ó. Legal, voou. Um monte de bola. Pegou um tiro, ele vai dar um tiro nas costas. Pá! Afundou. Roteirista, você? Eu tô ligado, eu tô... Sabe o que vai acontecendo as coisas? Vai acender a luz agora. Tem essa visão aí. Acende a luz. Tô aqui nem acendeu. Pega aí, pega aí o cara aí, velho. Ajuda aí, mano. Mas o que é que tá acontecendo, velho? Fugiu, fugiu. Sim, mas ninguém... Do nada. Ah, restante, restante. Ah, brinca tá tantos anos, né? Ah, não, não. Calma, 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 calma. Não, não, não. Isso aí era só um promocional. Calma, é porque saiu filme. Do coisa. Aí ele faz só um promocional. Isso não faz parte da história. Isso pode ver que até o Shitan vai atacar, se não me engano. Ah, tá muito tempo seguido aqui. É, tô te dando um uso. É só um promocional, ó lá, ó lá. Não tô ligado, não tô, só... Ah, não, tô. Meu Deus Joinha, né? Fazer a boa, né? É É só uma brincadeira Toma aí, ó Coping E coping É quando você não sabe a prova, né? Aí você copia do colega Ah, para, para Aí, ó Rapaz, a maior conta de luz deve dar muito alta, velho Conta de luz de quê? Dos caras pra soltar energia Mano, e a briga agora é de astro com os Kibri Ninguém tá tomando pro lado Mano, os cameramen e a galera nem aparecem mais Porque não tem Não existe mais Os cameramen só vai ficar filmando É, olha lá, olha lá Corre, rapaz, corre, rapaz Eu tô fazendo o que é aqui, velho Vamos pra praia Mano Fira uma esfera, deixa o cara se acabar um pouquinho lá E deixa ele descansar Daí você vai Aí, olha só que louco, ó Apareceu um toilet Mirou, não atirou Toma Parece ser outro toilet e esse toilet que atacou Mas ele é um astro, né? Parece, pelo design do astro Não É um toilet Esse é um carro Olha esse Não, é um toilet Esse é um toilet É um carro Peraí, pô, não faz isso Calma aí, rapaz Não faz um negócio desse Acabaram de sair a cara Calma, tá com gente Tá com a gente Calma aí, rapaziada Calma aí, os caras foram Peraí, peraí Não faz um negócio desse Os caras, cara, quase quente Não tô entendendo nada Olha lá, ó Ninguém sabe mais nada não Galera, ninguém sabe mais o que acontece aqui O carro tá indo de bicicleta O carro tá indo de roda ali, véi O carro tá indo de moto já Ei Toma, olha pra cá Aí vai passar um... Toma Toma O que é isso? Patou aqui, ó Nossa Hum, tomou investida Acho que não pode Chegou nem a investir na arma nova Hum Opa, desligou aí E aí, meu querido, tranquilo? Bora, levanta Tá na hora Vamos batalhar Levanta aí, véi Vem, levanta Isso aí tem shield Mas aquele ali é esperto Tá como em cima É, os caras agora vão dar a volta, né? Olha aí Eita, mas isso aí acho que não aguenta não Viu, rapaziada? Quebrou o escudo O escudinho mais um não aguenta Olha quem apareceu Desilizando ali Apagou a luz Aquela aranhazinha Que tá toda quebrada Que consertou Nossa senhora Toma E mira, hein? Apagando a luz Pá E na verdade É um tolido Que é um skib Que na verdade Sim, tô usando Eu vou todo São dois Não, só São dois São dois São dois São dois É os comerciais, né? Olha, isso aí foi estranho Porque, tipo assim Os TVs Eles começaram a priorizar Os equipamentos Dos data Pra poder estudar Sendo que Em volta Olha lá Tipo Ó Ah não, vai não Fica aí, pai Você não vai Vamos levar isso aqui Então os cameramen Ficaram meio tipo Ué, mano Olha lá Tipo, o cameramen Todo detonado Precisando de ajuda De um teleporte Ficou sem entender O porquê que eles fizeram isso Então eles agora Tão procurando Uma rota de pulga lá Mano, a velocidade Que aquele ali Passou É muito louco Foi 2x Aquele, cara Olha lá Vai pra ali Vamos lá Vamos pra onde, né? O que é isso, cara? Como é o colega Do colega Do colega Do amigo Vai pra lá, mano Vem, vem, vem Galera Esse que tá puxando É o large Ele é igual Aquele outro ali Eita, abaixo Abaixo Vai, avança Com tudo Nossa, velho Esse aqui não pode Esse negócio Deu errado aí, velho Mais um ali Que tava na briga O que que é esse verde? Eu não lembro O que que é esse verde? O verde? Ó É tipo o glitch Só que tá ajudando É, o verde é tipo O que dá erro Das máquinas É, em tese sim Eiii Mas ele derrou o tiro, velho Ele tornou todo mundo Derrou não, olha lá É porque ele tava Bem aqui do lado dele E o tiro bateu No negocinho lá Só que, cara Olha isso, mano Quanto mais eles correm Ó, eles tão correndo agora Mano, ele ficou cercado Tipo Fugiu, apagaram a televisão Mano Olha lá, eles falando Vem pra cá Não dá pra ir também Não dá Talvez não Vou entregar vocês também Pessoal que fazia Ali, ali, ali É o Broca? Corre, corre, corre Foresta? Ah, lembrei agora, mano Esse episódio Mano Olha o que que vai aparecer Eu já não sei mais O que eu ia pensar Ah, ele desistiu É, isso aí, rapaziada Valeu, tentamos Opa Oxi, boy Mano, eu não sei mais Do que o outro cameraman Pode fazer, velho Porque olha isso, ó Vamos voltar pro antigamente É, vamos voltar pro primeiro episódio Olha isso Era só apertar um botão, velho Só apertar um botão Olha lá Juntou os dois e Era só apertar um botão, rapaziada Ó Vai atirar Não tem mais nada Estragou Olha lá Ela vai puxar ele agora Saudadeu da época do botão Puxar a privada Então Aí virou pra ela, ó Vai, vai Corta É tipo um seu óleo, né Ela foi na língua do Skibri Ele também, toma Ei, mas também não vai, né Então, mano É isso que não dá pra entender Tipo, brigando agora São Skibri brigando com ela Ela é um astro Tipo, todos os personagens de astro Que aparecem São muito fortes Que era o padre, né Aí chega outro ali O líder dela É que eu acho também Ela é muito amigo dele Ele tá falando Ela falou yes Deu pra entender? Não É, imagina aí Olha lá Ela olha Dá uma piscadinha e vai embora Deixou pra mandar Eu acho que o cara falou pra Vamos vazar Que tá ficando ruim aqui, tá ligado? É E Digamos que Deixa eu ver Acabou aí Entendi, entendi Acabou de ver Duas horas de Skibri de Toilet Não, tem uma hora Vamos ver do lado agora Tô brincando Caraca, no começo Era só apertar o botão Os caras dificultaram a parada Então, vamos lá Agora você pode dizer pra gente A galera cria muito Preconceito De historinha de privada com câmera, né Não, não Mas tem que ter mesmo Não, é no começo No começo não tem como comparar O primeiro episódio O primeiro episódio, tipo Não dá pra É, porque o pessoal Vem embora Só fala assim Ah, é o cabelo de privado E o cabelo de câmera Tem lore Tem uma historinha Tem uma historinha Que outros personagens Que uma coisa Tipo, não fosse um estilo de meme Da mesma musiquinha De privada A galera pode Tirar esse preconceito, entendeu? É o tanto que, por exemplo Eu gosto mais da Don Studio Porque lá é um multiverso Entendi Que traz os relógios e tal E tem mais história do que Entendi, entendi Os caras colocam muito mais história É Eu acho que É Entendeu? Um dia vamos ver de marcar De assistir o Don Studio também Acho que vai ser interessante Cara, eu sou apaixonado Eu adoraria assistir Do Don Studio de novo Então é isso, rapaziada Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa aquele like Vai no canal do JV Eu sei que com certeza Você conhece ele Mas se por uma aventura Você não conhece O canal dele está aqui na descrição Beleza? Então é isso, rapaziada Muito obrigado pela audiência Valeu E fui!